E é do jeito que tu gosta de ver o Tote jogar, Jumar, na esquerda. Tá no ar, tá no ar. Olá, boa tarde! Estamos chegando com as emoções do futebol aqui na TV Santos. A TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa. A partir de agora, aqui direto do estádio, Albertão, a bola rola daqui a pouco. Pra Fluminense e River. Jogo amistoso pras duas equipes que se preparam para o restante da temporada 2020. O Fluminense, todo mundo sabe, vai jogar a Série B do Campeonato Piauiense. Estreia dia 3 de outubro contra o Oirense, no estádio Gerson Campos. Já o River joga o segundo amistoso da intertemporada. Venceu o Guarani de Sobral sábado passado, aqui mesmo no Albertão, por 1x0. E joga daqui a pouco contra o Fluminense. Estreia domingo contra o Sinop em Mato Grosso, às 6 da tarde, pela abertura do preparato brasileiro da Série D. E é um teste tanto, tanto para o Flávio Araújo, quanto também para o Gustavo Lotti, para os compromissos que vão vir a partir de agora. Um detalhe interessante. O Fluminense com dois times distintos. O primeiro tempo, o time da Série B. E o segundo tempo, o time da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste Sub-20. Ou seja, o Gustavo Lotti comanda o primeiro tempo. E o Carlos Alberto comanda o segundo tempo, no compromisso de daqui a pouco, aqui no estádio Albertão. E é claro que você vai conferir ao vivo, aqui na TV Santos, a TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa. Hoje, detalhe, com imagens, com imagens, ou a quem doer, haja o que haja. Você vai ver literalmente o jogo. Aqui na TV Santos, a TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa. Hoje as imagens com o Sidney Santos e a coordenação técnica do nosso Thiago de São Luiz. Ao meu lado, o comentarista Gilmar Silva vai analisar o jogo aqui no estádio Albertão. É uma chance tanto, né, Gilmar, para o River, para avaliar o time. O Flávio Araújo, mas faz mudanças na equipe, algumas observações o Flávio faz no jogo de daqui a pouco. Contra o Fluminense, que apresenta, até a gente conversar antes de começar a transmissão, da nova fase do Flú, primeiro jogo oficial, já que pode se subir para a Série A do Campeonato Piauiense, depois de 43 anos voltar à primeira divisão do nosso futebol. Gilmar, prazer estar contigo de novo. Bom de bola, boa tarde. Prazer, meu, Jota. Prazer a todos na TV Santos Piauí. Forte abraço ao nosso Sidney Santos, né? Ele que é incansável, né, com a realização a divulgar as coisas do estado do Piauí. Eu acho isso muito legal, né? Provando da pessoa que é o nosso Sidney Santos representar esta imprensa e divulgar as coisas do estado. Olha, um Fluminense que, na verdade, era um clube muito pequeno, nos anos 60 e 70. Mas agora com uma nova cara, um time que está nascendo grande novamente, com suporte do empresário João Vicente Claudino. Montou um time para a primeira divisão e já quer fazer história na primeira. Em 2022, representou o estado em competições nacionais. Contratou um treinador desconhecido, Gustavo Lotti, na verdade, ninguém conhece. E Carlos Alberto vai ser auxiliar, né, que montou o time e foi campeão sobre 20 o ano passado. Vai ter um... eu creio que vamos ter um bom jogo contra o River, montado pelo Flávio Araújo. O River totalmente diferente daquele time dos primeiros meses do ano, né? Está tendo a pandemia, lógico, e o time teve que mudar. E mudou muita coisa. E os dois se enfrentam hoje. Eu diria que vamos ter grandes jogos a partir de hoje entre Fluminense e River. Porque eu acredito sim que o Fluminense possa subir e vir forte para a temporada que vem. E o River já é grande sob os aspectos. É um time que já tem 31 títulos estaduais. Time formado em 46 e reformulado em 48 com o futebol profissional do estado. Então vamos ter um bom jogo. River mudado. Mudou muito pouco no jogo passado, quando venceu o Guarani. E um Fluminense que vai usar dois times, Jota. Vai usar um time considerado titular no primeiro tempo. E no segundo, usar um time reserva, que tem vários jogadores, que são sub-20. E que vai representar o estado contra o Bahia no próximo mês de outubro, jogo em Teresina. É um jogo único, podemos dizer assim. Se empatar, está fora. Se passar, vai a outra fase da competição. Vamos esperar que realmente... É uma pena que o torcedor ainda não pode vir, prestigiar os jogos, né? Para ver esse bom jogo envolvendo. Mas a TV Santos está aqui para fazer o seu papel, né? Fazer o seu papel e transmitir para os internautas esse jogo envolvendo o Rio de Fluminense. Daqui a pouquinho, 16 horas, o estado abertão. Lembrando a você que hoje você também pode ajudar a TV Santos. A gente só não tem o QR Code, mas a gente está disponibilizando também uma conta no Banco do Brasil. Você pode fazer qualquer valor, qualquer quantia. A gente agradece de coração a agência 1621, dígito 7. A conta corrente é... Corrente, né, Silvio? Corrente. 767-230, dígito 6. Você pode fazer a sua doação. Qualquer valor a gente recebe de coração na conta da TV Santos Piauí. Você pode acompanhar no Facebook, espalha para todo mundo. Você é torcedor do River. Espalha, compartilha, faz o Watch Party, que é a transmissão em conexão com vários vídeos. Você pode fazer a transmissão. Torcedor do Fluminense também. Você pode fazer a mesma coisa também, compartilhar em Watch Party, fazer a transmissão da TV Santos para River e Fluminense. Em nome da Multifísio, a Clínica do Joelho, da J. Relson Pescados e também da Calfix. Se tem Calfix, tem qualidade. O Fluminense vem com o time até certo ponto mesclado. Jogadores experientes. Alguns garotos da base promovidos do Sub-19 campeão vão ter uma rodagem nos dois tempos. Alguns jogadores vão ter oportunidade de atuar nos dois tempos da partida. E o River vem com o time com algumas mudanças em relação ao time que venceu o Guarani de Sobral por 1x0. Confirmando os dois times, começando com o River. O River jogando com o Vinícius no gol. A primeira mudança. Mondragão não joga hoje. Vinícius no gol com a 1. Na direita, o Ed 2. Leone 3. Lucas Bahia no lugar do Darlan com a 4. E o Igor Tavares, meia dúzia. No meio campo, três homens. João Paulo 5. Emerson 8. E o Wendel 10. No ataque, Érico Júnior 7. Bruninho 11. E no comando de ataque, sai o Emanuel e o Max. Hoje, Max Tio, como é conhecido pela torcida do América. O Homem de Pedra, o Camisa 9, o centroavante do técnico Flávio Araújo. No primeiro tempo, o Fluminense vem com o time, até certo ponto, Cascudo, o time da Série B. Claro, com algumas situações ainda de posicionamento do time. Flávio Henrique no gol com a 24. Júlio Tatu na direita, 2. Índio na zaga, 3. De uma Bahia, 4. Tote na esquerda com a 17. No meio campo, o Vitor Recife, 5. Edinaldo com a 8. Bismarck com a 10. E o Piauí com a 16. No ataque, o Fabinho 11. E o William Salvino, um dos destaques do Sub-19, com a número 7. Hoje no time, titular do Fluminense do técnico, Gustavo Lotti. Para o jogo de hoje, no apito, o Rafael Augusto, o árbitro. Da nova geração do futebol, o Piauí. Esse é auxiliado pelo Rogério Braga, que inclusive vai estar no meio de semana, na semana que vem, na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Thalisson Sampaio é o assistente 2. O Yudinei César é o quarto árbitro. Quem vai estar observando o quarteto é o Edmilson Timóteo. Agora não é observador mais. Agora é analista de campo. É a nova função que os árbitros têm para analisar a arbitragem. Tudo pronto? Os dois times já indo para o gramado, já batendo bola. O Fluminense com o uniforme número 3, não é? O uniforme oficial do Fluor. A camisa vermelha com detalhe verde no peito e o calção vermelho grenar e as meias verdes. O River com seu uniforme, antigamente número 1, hoje número 2. A conta 1621, dígito 7, agência e a conta corrente 767, 230, dígito 6. Vai lá, faça a sua doação, ajude a TV Santos, seu depósito e a gente agradece com todo carinho. Vai ser respeitado o árbitro, o Rafael Augusto. Observando, pode mandar quem está compartilhando o sininho, quem está dizendo aí, quem está acompanhando. O meu amigo Raimundo Portela, Manuel Abreu também acompanhando. Um abraço aí para a galera onde quer que você esteja, acompanhando a transmissão da TV Santos. Piauí ao vivo aqui no Estádio Albertão para a River e Fluminense. Hoje, mando do Fluminense. É bom lembrar, mando do Fluminense, por isso nós estamos transmitindo também com imagens o jogo do Fluminense contra o River Atlético Clube. A saída é do Flu, a saída vai ser do time Tricolor, o Piauí vai dar saída, vai autorizar o início do jogo. O Rafael Augusto. Está valendo, começa o jogo Fluminense, River, aqui na tela da TV Santos. A TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa. Primeiros movimentos do jogo, Flávio vai sair no campo de defesa. Ele dá no boom, meu boi, no viva São João, sai direto para fora. Arremesso lateral para a equipe do River fazer a cobrança no campo de defesa. Primeiros movimentos aqui no Estádio Albertão, você pode acompanhar no Facebook, Sidney Santos, transmissão no perfil Sidney Santos, viu galera? Espalha para todo mundo, pode compartilhar. Agora a moda é o Watch Party, faz o Watch Party com o jogo do River e acompanha o jogo do Galo e o jogo do Fluminense também. Vinícius, primeiro jogo dele como profissional com a camisa, um Tricolor. Vem de novo a equipe do River com o Érico Júnior. Fluminense, avança, troca de passes, volta a bola, atira o campo de defesa, desarma o Flú. Tenta sair o River na primeira dividida, um lance casual, falta para o Fluminense no campo de defesa fazer a cobrança o pó de arroz. O Fluminense que estreia na Série B do Campeonato Piauiense no próximo dia 3 de outubro, contra o Oirense no Estádio Gerson Campos, na primeira capital do Piauí. O River estreia na Série D domingo que vem, 6 da tarde, contra o Sinop, no Gigante do Norte, no interior de Mato Grosso, às 18 horas, no horário de Teresina. Sai de novo o Fluminense. Volta a bola de novo com o Bismarck. Fabinho vai avançando, ele tenta fazer o passe e ganhou a vantagem, mas sofreu a falta. O Fabinho está boado naquele estilo que ele gosta de jogar, chamando a atenção e sofreu a primeira falta do jogo no campo de ataque do Flú, Jumar. É verdade, o bom Fabinho, né? Voltando àquele Fabinho de passadas, né? É bem verdade, teve muito poucas chances lá no Altos e agora está tendo a chance de ser titular em uma equipe da capital, que é o Fluminense, né? Eu gosto do Fabinho, já veterano, mas tem muita linha para queimar ainda, viu? Falta para o Flú. A conta, só para quem está acompanhando, já está no feed, nos primeiros comentários já a conta da TV Santos Piauí. A cobrança feita no tiro de meta para o goleiro Vinícius fazer a cobrança. Lembrando a você que o Fluminense também tem calendário extenso na base. Estreia em outubro na Copa do Brasil, sub-20 contra o Bahia. Jogo a priori no Albertão, mas dependendo da situação do Lindolfo Monteiro, se ganhar. Resolutividade, o alçapão da João Cabral será o palco do jogo. E olha o River, vai chegando, tentando sair, está ali o Bismarck. O Flávio ali na fogueira, ali na chegada do Emerson. Quase, quase se complica o goleiro do Flú. Ganhou o arremesso lateral, o Galo. Fez a cobrança, tem pressa. Chega no cruzamento, a bola tocada de cabeça. Desvia, volta mais atrás. Insiste, já vem de novo o Fluminense, Bismarck. Troca de passes. Passes, tenta ligar na frente para o Piauí. Sai muito forte o passe do campo de defesa. Fica fácil para o goleiro, para a defesa, aliás, da equipe do River no campo de defesa. O River que venceu o primeiro amistoso contra o Guaraní de Sobral no último sábado. 1x0 o gol do Ender. Você acompanhou também ao vivo aqui na TV Santos. A TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa. Fez a cobrança no campo de defesa, equipe do Fluminense. Troca de passes. Volta a bola com o Fabinho. Ele liga na frente, vem o Piauí. Vai tentar chegar, vai avançando ali no campo de ataque. Volta atrás. Deixa com o Salvini no cruzamento. Muito forte o cruzamento do Tote. Fica fácil para o Vinícius fazer a reposição de bola no campo de defesa. Antônio Carneiro e Juliano Lênin. Um abraço ao Juliano Lênin, torcedor tricolor. Filho do nome, meu amigo Gilson Calan. Também está acompanhando a transmissão também. O Antônio Carneiro também acompanhando a transmissão da TV Santos Piauí. Compartilha, espalha para todo mundo. Espalha para os amigos. Avisa que a TV Santos está no ar com o jogo do Galo contra o Fluminense. Volta a bola no campo de defesa. Sai aí o Bruninho. O pequenino Bruninho. Vai ali em cima do jogador Tote. Volta a bola na defesa. Jogo parado. Falta para a equipe do Fluminense. Fazia a cobrança. Gilmar Silva, quatro minutos do primeiro tempo. Primeiros movimentos, primeiras impressões do jogo, Gilmar. O nível um pouco mais endrosado, né? É um time que começou a trabalhar mais cedo. Mas o Fluminense, até por ter também jogadores que atuaram já juntos também em outras jornadas, mesclado com os jogadores também da base, é um jogo muito igual. E o Fluminense leva um relativo perigo, principalmente com a jogada do Fabinho, no setor de meio campo. Não ataca, Jota. Um abraço ao Chiquinho Neto, pai de Cleito e Clemilto, lá na região do loteamento de Cidade Verde. Acompanhando a transmissão também o Rodolfo Rodrigues. Nome de camisa, um pesado, né, Cid? Em nome de paredão. Rodolfo Rodrigues acompanhando a transmissão. Botando a bola na defesa, João Paulo. Ele faz o passe com o Ed. Ed deixa para o Érico Júnior. Vai tentar chegar na velocidade, o Érico vai avançando. Em cima daí o Tote. Érico Júnior segue com a bola. Volta com o Emerson. Faz o passe, vai chegar no cruzamento. A bola tocada no desvio. Bola desviada. É posse de bola para a equipe. Tricolor fazia a cobrança. Escanteio para o Galo. Está ali o Ed se posicionando devagar, devagarinho para fazer a cobrança do escanteio. O primeiro escanteio do jogo para a equipe Tricolor. Valeu, Carneiro. Um abraço para você, Antônio Carneiro. Paulo Sérgio. Obrigado, Paulinho. Obrigado. Obrigado pela audiência. Espalha para todo mundo. Olha o escanteio. Vai para a cobrança. A bola viaja na área. Tira a defesa, voltando a bola mais atrás. Tentou sair o William Salvino, sofreu a falta. Faltando o campo de defesa para o Fluminense fazer a cobrança. Zero a zero. Já estamos na casa dos seis minutos do primeiro tempo. É mais um amistoso que você acompanha ao vivo na tela da TV Santos. Ao vivo no Facebook, Sintem Santos. Espalha para todo mundo. Curta, compartilha. Faça o Watch Party, que é a palavra da moda em várias transmissões simultâneas no Facebook. Compartilha a transmissão. E vem o River. Olha o Emerson. Chega na velocidade e vai tentar fazer o cruzamento. Foi muito forte o passe do Emerson. Quem chegava na realidade era o Wendel ali no cruzamento. Ficou fácil para o goleiro Flávio Henrique. Repou a jogada no campo de defesa. Fluminense com vários velhos conhecidos. A torcida tricolor no jogo de hoje. Para se ter uma ideia, Flávio Henrique, Índio, Tote, Vitor Recife. E Bismarck, Fabinho. Isso, estou falando do time titular, Gilmar. Porque ainda tem o Alberto no banco. Tem o Luquinha e tem o Azulão também na base. Isso do primeiro time como opções. Um inimigo íntimo, pode se dizer assim, né, Gilmar Silva? Verdade, né? Alguns jogadores. O próprio Azulão, né? Que fez uma boa temporada com o River aí na base. Agora jogador do Fluminense. O Tote, apesar de ter começado no Flamengo, mas no River fez muita história. E é um time muito rodado do Fluminense. Pelo menos seis jogadores aí com experiência. Como o Gilmar Bahia também. Enfim, é um Fluminense que tem jogadores novos, mas também a veterinária toda está tendo a oportunidade para atuar no time do pó de arroz do Piauí. Um abraço ao Rodolfo, aumenta a responsa, viu, Rodolfo? Obrigado pela audiência, cara. Bota a bola, Vinícius. Recua na fogueira. Vai saindo para o jogo, River. Tenta fazer o passe ali em cima do Bruninho. Sofreu a falta, falta ali na circunscrição, na transição do meio para o ataque da equipe do River. Falta em cima do Bruninho. Vai ser cobrado ali, posicionado o Igor Tavares para a cobrança. Na realidade, quem está na Baluca, é Bahia que fez a cobrança. É a TV Santos ao vivo, direto do Albertão, com o amistoso de preparação do Flu para a Série B e do River para a Série D. E a volta também do Campeonato Piauiense, dia 18 de novembro, estadual, está de volta. E como o Sidney Santos já frisou no sábado passado, você vai poder voltar a acompanhar o Campeonato Piauiense na TV Santos. E o que é melhor, com imagens. Isso é que nós não estamos com o nosso aparato, plano A, né, Série? O plano principal. Mas, na volta do Campeonato Piauiense, você vai poder acompanhar a volta do Campeonato Estadual na TV Santos, com imagens também. Aqui não é o plano que você está acostumado a acompanhar, viu, Lene? Aqui é um plano básico, mas estamos levando aqui as emoções de River e Fluminense. E olha o River, Érico Júnior, faz o cruzamento, tirou dali o Gil na Bahia. Chega ali o Érico Júnior, muito acionado, vai ser um corredor, um alô para o... Alô, Pabllo! Forte abraço para você, Pabllo! Sacaninha, rapaz! Só abraço para você, Pabllo! Abraço para o Herbert Henrique também, deve estar acompanhando também a transmissão da TV Santos. Estava no Joca Claudino também com o Sidney ontem, acompanhando a apresentação do Flu. Vai para o escanteio, Ed, autorizado, a bola viajou na área, tira o Piauí. Volta a bola de novo, tenta sair na transição, já volta a bola, vai bater mascado, fica fácil. Para o goleiro, Flávio Henrique, faz a defesa. Vai colocar a bola em jogo, já estamos na casa dos nove minutos. Primeiro ato de espetáculo, 0x0. Alô, Jimmy, lá em Morrinhos. Jimmy! Tem outro Piauí por lá, não é o mesmo, mas tem outro Piauí lá no Salgueiro. Mas, para a alegria do Jimmy, tem um jogador que chama a atenção dele, que está à disposição do Flu. E pode entrar daqui a pouco, que é o Alisson, viu, Jimmy? O Alisson está à sua disposição para o jogo de daqui a pouco aqui no Albertão. Pode entrar daqui a pouco no Flu. Olha a bola de novo, o Fabinho não tentou chegar nada, segundo o Rafael Augusto. Mandou seguir o Gustavo Lotti. Ali chamando a atenção, olhou ali e disse, ô professor, está ali gesticulando, mas mandou, não deu nada. Passando da casa dos três. Fica forte, já dos 3K, né, Sidney? Obrigado a você que está acompanhando a transmissão. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Espalha para todo mundo. Vou repetir, a TV Santos também está disponibilizando um canal de doações para você fazer a sua doação para ajudar a TV Santos para poder voltar com tudo nas transmissões esportivas. Agência 1621, dígito 7 e a conta corrente 767-230, dígito 6. Faça seu depósito, sua doação e a gente agradece de coração. Não temos o QR Code ainda, mas o QR Code vai estar de volta quando o Campeonato Piauiense voltar, quando a Série D também, porque a gente está, estamos ainda conversando nas transmissões pelas redes sociais, porque existe a possibilidade da Série D ser mostrada em canal aberto para o Piauí, existe a possibilidade, mas para as mídias sociais a gente ainda está tentando ainda e o QR Code, quem sabe, pode estar nas transmissões, nas redes sociais aqui na TV Santos, no Facebook. O cara é Luiz Araújo, rapaz, lá em Oeiras, está acompanhando, não sei se está em Oeiras ou está aqui em Teresina, mas acompanhando, obrigado Luiz, já de olho no Fluminense, né, para acompanhar, já sabendo do que vai encarar dia 3 de outubro no Gerson Campos, não tenho dúvida, vai estar o torcedor na expectativa, embora não tenha público, mas vai dar na expectativa para acompanhar o Oeirense e o Fluminense. Volta o time do pó de arroz, Fabinho, recua com o Salvino, volta mais atrás, recebe o Salvino, volta a bola recuando, vai na fogueira, se vira como pode, volta mais atrás, tentou tirar dali, sofreu a falta, falta ali do Bruninho, em cima dele, joga um pouco mais pegado nesse primeiro tempo, né, Gilmar? O Tatu que chegou, o Tatu, né, esse começou aqui, mas rodou para o do Maranhão, rodou para o Tocantins, jogou 4 de julho, jogou em Timor já no começo do ano e agora está aí no time do Fluminense. E um detalhe, né, há um certo preconceito dos nossos jogadores para atuarem em equipes que vão participar de brasileiro. E eu digo para vocês sem medo, o Fluminense tem nesse time aí pelo menos 5 jogadores que jogam Série D fácil. Uma boa parte desse time jogaria um titular no Guarani de Sobal, por exemplo, jogou aqui um River no final de semana. Eles que aproveitam muito, né, jogadores locais, mas aqui não. Aqui se aproveita muito pouco dos jogadores que sobem da base para a equipe profissional do estado do Piauí. Um abraço ao Ciro César, não sei se o Ciro já está no Murilo Burger, ou se está aqui no Albertão, comendo aquele churrasquinho que contra o Guarani teve isso. A galera estava aqui no Albertão, botando as faixas, mas estava no churrasco, estava tendo um churrasquinho aqui, estava acompanhando o jogo. Abraço ao meu amigo Raimundo, o Raio Aeroclima, lá em Demeval Lobão, está te mandando um abraço, viu Gilmar? Lá em Demeval Lobão, o Raio Aeroclima está te acompanhando. E olha a jogada, vem o Barico Júnior, faz o cruzamento, a bola pegou no braço do jogador do Fluminense. Não tem o que discutir, pegou no braço ali do Gilmar Bahia e a irregularidade está marcada. É falta ali, preocupa o goleiro Flávio Henrique para a cobrança da falta. 13 minutos, primeiro tempo, 0 a 0, em nome da J. Relson Pescados. Você está querendo comer aquele camarãozinho a alho e óleo? Quer uma dica fácil? Procure a J. Relson Pescados, o camarão dela é espetacular, como diria o Cid Dei Santos. Em nome também da Calfix, se tem Calfix, tem qualidade? E também da Multifisio, a Clínica do Joelho, na Rua Paraíba, na Vila Operária. Valeu, Calói, um abraço para você, meu irmão, obrigado pela audiência, meu irmão, torcedor do Flamengo. Vai para a cobrança, vai autorizado e o árbitro está ali posicionado, vai bater direto, a bola desviada, vem na sombra, tira dali o William Salvino. Na realidade, era o Tote ali ajudando na marcação ali, fica fácil para o arremesso lateral para a equipe do River fazer a cobrança. O River, 31 vezes campeão no profissional e o Fluminense, com vários títulos nas categorias de base, também se enfrentando aqui no Albertão. Repito, o Jumar trouxe a informação, Fluminense, caso suba, pode 44 anos voltar à primeira divisão, última vez, em 1977. Volta a sobra, tentando sair o arremesso lateral para a equipe do Fluminense fazer a cobrança. Abraço também a galera acompanhando nos mais diversos incôns, fora do Brasil, um abraço ao Edmilson Dimi, que está lá em Morrinhos acompanhando o jogo. Olha o River, João Paulo vai avançando, tenta chegar, não conseguiu, mandou seguir. Fala, Jumar. O Fluminense, nessa nova versão aí do doutor João Vicente, todo mundo já trabalhou com ele, exceção do treinador Gustavo Lotti. Está aí o Paulão, que trabalhou na base, no futsal, trabalhou no Flamengo também, dá uma saída, enfim, está todos, ex-jogadores e quem está mandando a comissão, todos estão aí no time do Fluminense. O mais legal de tudo, João Paulo, o Paulão tem um trabalho na base, volta para a base do Fluminense e o Fluminense já admite para a Copa São Paulo. O Sinantel, inclusive, conversou com o Vicente Medeiros ontem e para a Copinha vai com o Sub-18. Não vai com os jogadores completos dezenove anos, vão para o profissional, vão ficar para a Série B ou a Série A, vão ser enxertados para o profissional, para a Copa São Paulo, Sub-17 e Sub-18. Trabalho bom que o Fluminense pensa para dar intercâmbio e até para dar cancha para os jogadores também, assim, quando subir para a equipe de cima. Vem de novo o River, olha o Ed, Ed vai avançando, volta a bola mais atrás ali na frente com o Érico Júnior. Faz o passe ali na fogueira, tentando sair com o William Salvino, o Fluminense. Faz a inversão de jogada, tenta ligar ali o Tote, Tote vai avançando, está chegando o Salvino, está chegando o Fabinho. O Piauí também chega, olha o Fluminense, volta mais atrás, recua de novo, já vem com o Piauí. Piauí domina, deixando com o Bismarck, Bismarck volta, troca passes com o Vitor Recife. Recife volta, deixa com o Edinaldo, faz um 2 que eu não estou no jogo. Voltou para o Piauí, olha o Piauí chegando, vai tentar chegar, insiste o Piauí, volta mais atrás, vai tentar fazer o cruzamento. Bola cruzada na área, tira ali o Ed e tenta ligar na sobra, volta de novo a equipe do River, ali sofreu a falta, mandou seguir, está ali o jogo parado, posse de bola para a equipe do River no campo de defesa. Grande abraço, meu amigo Edilson Moreira, lá em Piripiri. Grande Edilson Moreira acompanhando a transmissão da TV Santos. Um abraço Edilson, obrigado pela companhia de 4 de julho, que agora está virando um objeto de desejo dos clubes da Série B e também da Série A para os jogadores para a disputa dessas competições, já que o 4 de julho só volta em novembro e diga-se de passagem, é um time a ser batido até aqui, porque é o único invicto do campeonato piauiense. 4 de julho que tem essa alcunha a se vangloriar. Olha o Fabinho, avança a bola, vem de novo o Fabinho, toca na frente para o Júlio Tatu, faz o cruzamento, a bola passou, o William Salvino vai tentar pegar, Salvino volta, olha, recua de novo, olha o Fluminense, Totti, bateu uma escada, não ficou fácil. Fabinho voltando a ser aquele Fabinho dos tempos que surgiu no futebol, no Parnaíba, no River, Fabinho recuperando a lei, eu acho que até um termo, Gilmar, recuperando a alegria de voltar a jogar futebol. Lá vem o Fluminense de novo, bateu para o gol, a bola vai para fora. A primeira chance clara de jogo do Fluminense, boa bola trabalhando, a bola batida para o gol, a bola vai para fora, Gilmar. Ah, o Vitor Recife, né, na verdade o Vitor José de Freitas, né, que ele mora lá agora. Olha, Fabinho está jogando muito futebol, o Fabinho voltando a jogar uma boa partida, ele e outros bons jogadores também, viu, no time do Fluminense, o Bismarck, então o time bem entrosadinho, o time do Fluminense. Fabinho, repito, teve pouquíssimas chances com o treinador do Autos lá agora no estadual. Um detalhe, esse Tatu aí, o Júlio Tatu, é sobrinho do Vidal, dos bons laterais, do Piauí, no River, no Flamengo, e também no Autosport. Ele é filho do Tatu, o Padil jogou no time do Autosport, e o Júlio Tatu é filho dele e é sobrinho do Vidal, que foi lateral do River também. Tentava chegar o Fluminense, fácil ali com o Ed, saindo no campo de defesa. Lembrando a você no QR Code, conta agência 1621, dígito 7, conta corrente 767-230, dígito 6. Ajude a TV Santos a continuar cada vez mais forte no esporte. Edinaldo perdeu a bola, Lucas Bahia. Volta a bola com o jogador que é o Bruninho. Bruninho vai avançando no campo de ataque, vai avançando, vem a equipe do River agora. Avança na troca de passes, já volta de novo, vem Bruninho. Faz o cruzamento, o Max sai da bola, deixando o Ed livre. Tá livrinho o Ed, olha o cruzamento. O toque, a bola passou pelo Max, toca o Bruninho, bateu, colocado, espalma, Flávio! É, toma lá da cá. O Fluminense teve a primeira, insiste o River. Olha o cruzamento na segunda, perdeu a chance. O River respondeu na mesma moeda, Gilmar Silva. Jogo bom, Jota, jogo bom, envolvente. O Fluminense jogando pelos lados, a mesma coisa do River, logo o Fluminense. E vem o Flu, olha o Piauí. Piauí de novo bateu por cobertura, a bola vai pra fora! Que chance o Fluminense desperdiça! Que oportunidade o garoto Piauí teve! Bateu por cima do gol do Vinícius e foi pra fora! Alô, Valmi Nascimento, lá no Renascença, amigo do Gilmar Silva, lá de Parnarama também. Lá em Parnarama também, que tem um trabalho em Parnarama, o Valmi Nascimento. Abraço, Valmi! Volta a bola de novo com o Fabinho. Fabinho recebe, volta a bola com o Bismarck. Bismarck tenta ligar o Leone. Se não fosse o Leone, o Salvino tava livre. Tentou chegar, recuperou o Ed. Fácil a bola no campo de defesa. Vem na troca de passes com o João Paulo. João Paulo vai avançando, recebe a bola. Faz o passe, levanta de novo, saindo pro jogo River. João Paulo, faz a transição, faz o passe agora com o Ed. Ed tá com liberdade ali, tá com a BR 316 livre. Vai avançando, vem o River agora com o Bruninho. Deixou com o Wendel. Troca de passes, o Emerson tentou fazer o passe, não conseguiu. Tentou conectar a jogada, ficou fácil pro Fluminense. Já vem no avanço. Tentou sair, não conseguiu, arremesso não. Ficou fácil ali no campo de defesa. A bola do River Atlético Clube. É a TV Santos ao vivo, acompanhando o melhor do futebol e do esporte piauiense. Sentiu ali o Emerson. Tá sentindo ali o Emerson, manquitolando ali. Vai com a bola de novo, sentiu o desconforto, mas segue o jogo. Volta a bola mais atrás. Sai de novo a equipe do River com o João Paulo. João Paulo faz a inversão. Vai chegando ali com o Igor Tavares. Tavares recebe. Tavares domina. Agora faz o passe com o Bruninho. Bruninho tenta olhar o jogo. Volta de novo com o camisa 10, o Wendel. O Wendel tentou chegar no Erico Júnior, mas sofreu a falta. Passaram o rodo em cima dele. O ídio não quis nem saber. Fez a falta. Falta a favor da equipe do River no campo de ataque. Aos 21 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. Oxo até aqui. Ninguém é de ninguém. No amistoso entre Fluminense e River. Lembrando para você que domingo começa a Série D do Brasileiro. Em altos no Felipão, 15 para as 4 da tarde. Altos e São Raimundo. O River joga às 6 da tarde em Sinop contra o time da casa. É o duelo dos galos. O galo Carijó contra o galo Mato Grossense. É falta para o time Riverino, está ali o Ed. Está o Ed e está ali do lado o Igor Tavares. Os dois na bola, dois na barreira. Está ali na cobrança, vai autorizar o Rafael Augusto. Está ali, ele está de olho no Emerson, não autorizou a cobrança. Está ali de observação no volante tricolor. Está ali de olho, vai voltar para o jogo o Emerson seguindo. Mas a falta está autorizada. Está ali o Hélio Pinheiro, auxiliar técnico do Rio. Passando orientações ali, conversando com o Pedro Henrique. Quem sabe já pode pintar a mudança. Já está de olho ali no banco de reservas. É falta para o time tricolor. O Ed na bola. Faz o cruzamento. Tira de cabeça ali o Edinaldo. E tenta mal contra-ataque o Fluminense. Olha o Fabinho na velocidade. Vai no jeito dele. Tentou na malandragem, não conseguiu. Quase dava certo, recupera o Fabinho. Tentou colocar ali na frente com o Bismarck e não conseguiu. Botou de novo o Fluminense. 0x0 aqui no Albertão. É amistoso, mas é cara de jogão aqui na TV Santos. No Facebook, se você acompanha tudo. William Salvino. Tentou fazer o passe ali, o Totti. Ficou fácil com o João Paulo. Vai tentar mal contra-ataque. Já tem jogador do River no aquecimento. Me parece o Jairinho no aquecimento ali com o técnico. Flávio Araújo com o preparador físico, Pedro Henrique. Ele deu falta. Voltando lá. É lá a cobrança. Já feita. Igor Tavares. Volta a bola de novo. Vem o Tavares. Tenta avançar ali de novo. Insiste a bola trabalhada. Vem o River. Érico Júnior. Mais uma falta no jogo. Mais uma falta em cima do Érico Gilmar. O Júnior Tatu agora chegou forte no Érico. O Érico é um dos titulares, né? Começou como titular no time do primeiro semestre e segue como titular agora, né? Ele foi um dos bons jogadores também do primeiro semestre, o Érico Júnior. Abração Antônio Carlos Juniel acompanhando a transmissão, rapaz. Abraço para o Antônio Carlos Juniel. Voltando na bola mais atrás do River. Tenta avançar de novo. Bruninho. Ele toca no Max. Fica fácil para a defesa. Atira de novo. Recua mais atrás ali. Já tenta sair no campo de ataque. O Fluminense. Piauí. Tenta avançar de novo. Jogo parado. Jogo muito pegado, viu? Não parece que as duas equipes estão em ritmo de pré-temporada. Jogo muito intenso até aqui. O árbitro mandou voltar. Não tinha autorizado. Jogo muito pegado, Gilmar. Onde surgiu esse Piauí, viu, Jota? Jogador de muita qualidade, né? O Piauí. Tem o Fabinho. Bismarck, né? Bismarck estava bem no River. Deu uma caída e depois acabou saindo. Enfim, o time, eu diria, apesar de estar... O Fluminense deve ter o quê? Quinze de treino? Um bom entrosamento também do time do Fluminense. É verdade. Vai tentando sair no campo de ataque. Voltando na bola de novo. Sai no campo de defesa. Leone. Trocando passes. Vem o River. Com o Érico Júnior voltando para ajudar na marcação da defesa. Saindo para o jogo, o Érico. Tentando sair o arremesso lateral mais um. Muito melhor. Muito mais intenso, amistoso. Muito mais... Com cara de amistoso. A gente pode dizer assim, né, Cid? Porque contra o Guarani, o Guarani pouco imprimiu o ritmo. A gente esperava mais o Guarani. O Guarani não teve aquela impietude de intensidade no primeiro tempo. Melhorou um pouquinho no segundo. Mas o Fluminense não. Um ritmo um pouco mais acentuado. Apesar do pouco tempo de trabalho. Júnior Tatu. Que matada do Fabio para o Tatu. Tentou ganhar. Ganhou na primeira. O Igor Tavares ganha na segunda. Boa jogada ali do Fabio com o Júnior Tatu. Botando a bola mais atrás. Recua de novo. Faz o passe no campo de defesa. Trocando passes o Fluminense. O técnico... Um abraço ao Raíla Indemiro Lobão. Está te perguntando, Júnior, sobre o Paulo Júnior, que é o técnico do Tiradentes. Se há algum nome já em mente para reforçar o amarelão da PM para a Série B do Estadual, Júnior. O Paulo Júnior, né? Trabalhou no Flamengo em duas temporadas seguidas, né? Para quem não sabe. 2018 e 2019. Estava na decisão quando veio agora, né? E jogou... E o ano passado também, quando veio, estava na decisão. E, novamente, a decisão acabou não tendo sucesso para ir para a primeira divisão do futebol lá do estado de Pernambuco. Mas o Paulo Júnior é treinador. A informação que eu obtenho é que ele indicou, pelo menos, já três jogadores do futebol de Pernambuco. E a apresentação deve acontecer na terça-feira do time do Tiradentes, que volta ao futebol do estado do Piauí. Eu vi até uma informação um dia desse muito confusa. Diz que o Tiradentes tinha jogado em 95. 95, primeira divisão. A última em 2003, na Série B, quando bateu na trave. Inclusive, para o 4 de julho, na semifinal, o 4 de julho comandado por Flávio Araújo. E na outra semifinal, o Oeiras. E, se eu não estou enganado, o Princesa do Senhor foi o Luiz Correia. Luiz Correia, na verdade, subiu em 2003. Subiu e não participou da primeira divisão. É bom que você diga isso. Aqui tem essas coisas. O comercial também, subiu em 2016, não foi. E a época foi o time do Luiz Correia. Mas o Tiradentes, sim. Em 95, você foi feliz quando frisou. Foi a última vez mesmo, em 95. Tinha com Vasconcelos no gol. Tinha um Marcão no início de carreira também. E na época, muita gente não lembra, Marcão como atacante. Depois, com o tempo, é que ele voltou mais atrás, recuando e jogando mais atrás. O Marcão, né? O Marcão jogou com o Cid no Guarani do Zubi, me parece, foi. E depois, em 93, tirou como profissional no jogo contra o time do Palmeiras, na Copa do Brasil. Entrou de atacante no segundo tempo. Marcão foi... Jogou de atacante, jogou de volante. Jogou em várias posições. Jogou até lá em Espanha, Marcão. Um período depois, retornou para cá. Jogou no Podestado da Catarina. Marcão rodou o mundo. Pausa para hidratação, jogo parado, tempo técnico aqui no Estádio Albertão. Aquela velha pausa, temperatura nesse momento aqui na capital, na casa dos 37 graus, meu amigo. 37 graus, sensação térmica na casa dos 41, aqui no Albertão, nesse exato momento. Jogar e um detalhe, e é um horário que o River tem que se adaptar, porque os jogos dele aqui vão ser nesse horário. E até, por incrível que pareça, havia a expectativa do River pedir alguma mudança para a noite, não. Os jogos aqui em Teresina, durante a Série D, todos eles à tarde. Não vai ter jogo noturno por enquanto, exceto na última rodada, que aí obrigatoriamente vai ter que ter. E aí o jogo é às 6 da tarde. Mas, a priori, em jogos em Teresina, 4 da tarde, e em altos, às 15 para as 4 da tarde. Você pode mandar sua doação, seu depósito, na agência 1621, dígito 7, conta corrente 767230, dígito 6. Um abraço ao Matheus Portela acompanhando. É verdade, Matheus. Você foi muito feliz agora, viu? Precisa mesmo. Está ali o jogo, o Fluminense voltando, o River também, o Flávio conversando com os jogadores. Te agrada, Gil, mas o trabalho do Gustavo Lotti, com pouco tempo, ele que esteve aqui, até conversou com o Gustavo, ontem na apresentação, Gustavo esteve há três meses observando o futebol piauiense, e ele aqui, uma declaração que eu até achei legal, futebol ousadia e alegria, né, Cine? O futebol é correria, jogo moleque, jogo descontraído, não tem bola perdida. O técnico do Fluminense fazendo elogios ao futebol piauiense. Legal, isso é bom, né, você ouvir de uma pessoa de outro centro. E eu estou observando ali que ele sempre está conversando com o Paulão, e o Paulão com ele, né? Então, está logicamente ouvindo o profissional que é o Paulão. Só para o time do Fluminense, é um time, eu diria, até pelo entrosamento de alguns jogadores que jogaram junto, isso é muito bom para o treinador. Mas, independente disso, o time dele está muito bem arrumadinho dentro de campo. O time dele não é um time de pelada, não. O time que sai na hora certa, toca bem a bola com os alas, no setor de meio campo, pode se transformar aí, pode aparecer como um bom treinador o Gustavo Lotti aí, que, repito, veio para cá, e agora está começando um trabalho profissional no time do Fluminense. Um abraço ao Valmir Nascimento. Valmir, vamos acreditar um pouco, vamos ter paciência um pouquinho. Eu sei que você está calejado de ver o River sofrer e quer ver o River bem. Vamos ter um pouquinho de paciência. É nove da manhã, né, Dimi? Um abraço para você, Edmilson. Dimi lá em Morrinhos, acompanhando a transmissão da TV Santos ao vivo. Oi. Eu acho que tudo você tem que informar. Eu acho que o que viveu na imprensa informando. É bom lembrar que o Marcos não é a primeira vez que jogou no River, né? Ele fez sucesso no Flamengo em 2003 e em 94 ele foi figura nula no River. Nula. Não jogou praticamente nada. Quem levou na época foi o Paulo Moroni, né? Depois ele rodou. Foi titular com o Luxemburgo no Palmeiras. É ídolo do América, jogou em vários clubes do Brasil. Olha, o River tentando chegar, fica fácil para o goleiro Flávio. Pode concluir, João. O River não jogou nada. Eu espero que não seja aquele Marcos, né? De 14 anos atrás, ou 15. Que ele possa ser o Marcos do próprio Flamengo, do próprio Carmelho Natal e Palmeiras, por onde ele passou. Volta a bola de novo. Sai a equipe do River. Vem o Ed. Ed faz o cruzamento. A bola viajou na área. Tocou de voleio. A bola passa e vai para fora. O Jumar cantou a pedra, viu a bola entrar. E a bola passa perto do gol do Flávio Henrique. Abraça o Jefferson lá em Brasília, acompanhando. Juliano Lenin. Alô, meu amigo Edson Loyola, rapaz. Estava sumido, cara. Grande Edson Loyola. Um abraço para você, meu irmão. Torcedor do River, apaixonado Edson Loyola. Deus te proteja, cara. Saudade do amigo. Tiro de meta já cobrado. 0x0 aqui na TV Santos ao vivo com exclusividade. Com imagens no jogo de hoje. Olha a bola trabalhada. Vem de novo a equipe do River com o Bruninho. Bruninho faz o cruzamento. Fácil para o Flávio Henrique. E um detalhe interessante. No lance anterior, um pedaço da trave tinha saído. Mas ali os maqueiros, os gandulas já ajeitaram. Colocaram no lugar, bonitinho, para não dar problema. Voltando a bola, o Fluminense. Piauí avança. Ele faz o passe. Quase o Salvino pega. Por muito pouco, o William Salvino não consegue pegar. Já vem de novo a equipe do River. Agora no campo de defesa. Já com 32 minutos. Primeiro tempo, 0x0. Ninguém balançou o véu da noiva aqui no Albertão. Abraça o Jefferson, o alto melhor do Piauí. Abraça o Jefferson, torcedor altoense. Na expectativa, tem altos domingo no Felipão contra o São Raimundo de Roraima. Abertura da Série D do Brasileiro. 15 para as 4 da tarde. Voltando a bola no campo de ataque. Voltando de novo. Sai o River. Ali o Fluminense tentando chegar com o Piauí. Tenta chegar. Fica fácil. No campo de defesa. Ali para a defesa do River. E o Rafael Augusto deu a lei da vantagem. Deu o delay. Ali está de olho. Meio que um lance confuso para o árbitro, Jumar. Não deu a falta. A bola é horrível, né? Mas reclamou demais. Ali o Bismarck, né? Entendendo que foi empurrado ali. Mas o jogo não dando nada. Jogo reiniciado no campo de defesa. 33. Primeiro tempo, 0x0. Em nome da Jota Raulson Pescados. Também da Calfix. Tem Calfix. Tem qualidade. Também da Multifício. E também da Refrigaz. Refrigeração. Há 30 anos. Cuidando do seu clima. Assistência técnica dos produtos Eletrolux. Autorizada. A única autorizada em Teresina. Você encontra na Refrigaz Refrigeração. Ali o Flávio botou a bola esquisita ali na dividida para ser jogada. Ganhou o arremesso lateral. River com o Igor Tavares para a cobrança. Tavares autorizado. A bola vai rolar de novo. Tocou no Max. Max volta tentando sair na frente o River. Permanece 0x0. E olha de novo o Flu. Vai mudar o Fluminense já já. Três mudanças. O técnico Gustavo Lotti vai fazer. Volta de novo o Piauí. O passe foi muito forte. Não conseguiu pegar o passe da equipe do Fluminense. Vai entrar o Yuri. Vai entrar o Alberto. E vai entrar o Levi. As três mudanças o Fluminense vai fazer no primeiro tempo. É aquela máxima. O time para o primeiro tempo. Um time. O profissional para a Série B. E o segundo tempo. O time para a Copa do Brasil e para a Copa do Nordeste. O trabalho do Fluminense hoje vai ser feito dessa forma. Dois amistos em um. Dois amistos. Verdade, Sinem. Dois em um. E um detalhe, né? A gente imagina que temos poucos jogadores. Eu até acho que temos poucos, na verdade. Mas tem qualidade. Só nesse jogo aí de vinte e dois jogadores, pelo menos quatorze jogadores são piauiense. Olha, só agora a gente tem três aí que sabem jogar futebol. Levi, né? Teve toda uma base no esporte. Dois anos seguidos no Flamengo foi bem. Estava no Piauí agora. Alberto, nem se fala. Foi eleito até como volante do ano em duas oportunidades no futebol do Rio Grande do Sul. Estava agora no time do Altos, né? Jogou até contra o Vasco. Enfim, o Fluminense pegou todos os bons jogadores do futebol do estado do Piauí e o River. Também tem jogadores locais. Um abraço ao Roberto Costa. Também ao Mano Leu. Mano Leu e a Pina acompanhando a transmissão. Olá, Mano Leu. Forte abraço, meu amigo. Vai para o escanteio. Vai autorizar o árbitro, o Rafael Augusto. Vai partir para a bola. Vai pirigar na meta. Cruzamento feito. Toca de cabeça. Desvia a zaga. Já volta de novo o Fluminense. Tenta sair da transição para o ataque. Está ali o jogo parado. Falta para a equipe do Fluminense fazer a cobrança. As mudanças do Flu. Está entrando o Yuri. O Rafael Augusto agora vai conversar com o Flávio. Diz, ó. Calma, calma, professor. Calma, professor. Calma. Está ali as mudanças. Está saindo ali a primeira transa do Flu. O Júnior Tatu está saindo. O Yuri está entrando. Que é da base. Que é da base do clube. Um dos que vai provavelmente entrar no segundo tempo no time sub-20. Está saindo o Edinaldo. Está entrando o Alberto. E está saindo também o Piauí. E está entrando o Levi. As três mudanças no primeiro tempo. E já falta mais uma. Está ali a falta do Totti. Totti agora volta para dele. O Yuri pode fazer a função de lateral esquerdo na equipe do Fluminense. Três mudanças à avaliação, Gilmar. Do Júnior Tatu, do Edinaldo e também do Piauí. Eu acho que ele está certo em mudar. Não que estivessem jogando mal, né? Mas ele quer dar também mais uma espécie de qualidade também no time do Fluminense. O Fluminense são jogadores basicamente parecidos, né? O Edinaldo é bom jogador. Agora está com o Alberto, enfim. Pode ganhar velocidade aí com o Levi. O Levi é um jogador que tem um preparo físico excelente. Está fazendo boas temporadas. Acho que pode ganhar, sim, o time do Fluminense com essas mudanças. Você entende, Gilmar, que Alberto e Vitor Recife é a dupla de volantes no primeiro momento para a Série B? Claro, tem o Edinaldo que já tem uma cancha, uma experiência também, mas não tem a experiência do Alberto e do Vitor Recife. Você entende que esses dois é a dupla de volantes para o primeiro tempo para a Série B? Pode. E o Alberto é um detalhe. É bom na bola parada. Se precisar, joga como ala. Joga como zagueiro também. Jogou no River muito tempo quando começou. Enfim, você acertou em cheio e eu concordo pela mente. Eu acho que Alberto e Vitor serão os dois volantes aí do time do Fluminense na segunda divisão. Inclusive, tem uma misturinha no meio de semana, Jota. Eu acho que na segunda divisão, o jogo do Fluminense e também do Tiradinho pode ser realizado no Lindolfo Monteiro. Dependendo de alguma coisa que vai ser feita lá, o Grama já está ficando verdinho. A Grama não morreu, era só água mesmo que estava faltando e o jogo deve acontecer no Lindolfo Monteiro. Lembrando que o Lindolfo Monteiro ainda está com a situação como abrigo. De moradores de rua durante a pandemia do novo coronavírus. Vai ter um prazo para a Sem Caspe desocupar o alçapão da João Cabral. Botando a bola no campo de defesa. Quase o Fluminense consegue armar o contra-ataque ali com o Fabinho. Botando a bola no campo de defesa. Recua o Lucas Bahia. Volta com o goleiro Vinícius. 0x0, amistoso para River e Fluminense. Fluminense e River. Pensando na Série B, o Fluzinho. E a Série D, o Galo Carijó. Olha de novo, vem o Fluminense. Bateu o Alberto. Pegou um pouquinho mascado, pegou mal na bola. Fica fácil para o goleiro Vinícius fazer a cobrança do tiro de meta. 0x0, aqui no estádio. O Alberto, lembrando que no segundo tempo o Fluminense... Uma dúvida. Diga. O Bismarck é aquele que se sentiu no River? É sim, ele mesmo. Eita, o que é para fumar aqui? E um detalhe interessante. Começou o ano no River. Foi para o Campinense. Pouco jogou. Ia para o Guarani de Juazeiro. Chegou até a ser cogitado para ir para o Guarani e para o Oirense. Mas na última hora ficou no Fluminense, Gilmar. Eu acho que também teve o apoio, talvez, do Eduardo. Eu não sei, né? O Eduardo... O Eduardo sabe fazer amizade, né? Os dois tiveram bem no River, tiveram bem no 13. E é muito natural que o Bismarck, para mim, tem muita lenha para queimar ainda. É um bom jogador. Eu entendo que de 10 jogos que você fez para o River, eu sou um exemplo. Pelo menos 7 ele jogou muito no futebol. Tive algum jogo que não jogou bem, que isso é muito natural de qualquer atleta. Mas eu acho que foi, sim, uma boa contratação do Fluminense aí em ter levado o Bismarck. Eduardo, que, para quem não se recorda, deixou o River antes. Anunciou até uma possível aposentadoria, mas depois o Fluminense fez a proposta irrecusável. E Eduardo vai atuar, mas também vai ser uma espécie de manager nos próximos anos do Fluminense. É o embaixador do Fluminense. É como se fosse naquela época, o torcedor mais antigo vai lembrar, de Pelé no Cosmos, nos Estados Unidos. Ele jogava, mas ele era o manager. Ele tinha papel de fazer com que aparecesse investidores, aparecer também apoiadores para a equipe do Cosmos naquela época. O Eduardo é parecido com isso. Vai jogar e vai ter essa função também no Fluminense. Se o Levi agora fez uma falta no João Paulo, no meio campo, jogo parado, falta para a equipe do River na risca central do gramado. Efeito que o Fluminense neutralizou. O Fluminense acompanhou direitinho o jogo contra o Guarani. Eu gosto mais do Levi jogando mais aberto mesmo pela direita, né? Tipo ponta mesmo, antigo ponta. Eu não gosto do Levi jogando centralizado ali, não. Então, se ele jogar aberto pelo lado direito, vai levar mais perigo para a defesa do River. Seria como se fosse, nesse primeiro momento, a função do Eduardo. Pelo que a gente está vendo, nesse momento, o Salvino, por um lado, Fabinho por outro, e o Levi fazendo a função do Eduardo, o pivô, o centroavante. Por isso que, até como você bem frisou, o Levi é bom na jogada de lado de campo, de arranque, de construção. Então, num lado, como ele é o pivô, ele tem um pouquinho de dificuldade, né, João? Dificuldade, né? Eu gosto mais de ir lá jogando aberto mesmo, né? Pelo setor direito, pelos últimos anos que jogou no futebol do Piauí, né? Jogou em equipes, né, até que não chegou, como o Fluminense induz a oportunidade. E o Piauí que estava praticamente rebaixado, né? Mas era o jogador destaque do Piauí, o Levi, sim, no estadual. Lembrando a você que você também pode acompanhar a TV Santos no Facebook pela fanpage TV Santos Pi, TV Santos Pi no Facebook, você acompanha o que acontece de melhor no futebol, no esporte piauiense, na página TV Santos Pi. É a fanpage da TV Santos Piauí no Facebook. Obrigado mesmo também a audiência na fanpage da TV Santos Piauí. A TV Santos Pi também no Facebook. Também no YouTube, você vai acompanhar daqui logo mais o jogo na íntegra no YouTube da TV Santos Piauí. Olha a bola de novo, vem o River, 42,5, primeiro tempo, 0x0. Tenta sair no campo de ataque. Érico Júnior faz o cruzamento muito forte. Vai chegar o Ed, tenta ganhar na dividida, não, ficou fácil. Ed cruza, a bola chega na área, fica fácil. Sobrou para Érico, vai tentar bater para o gol, a bola desviada, a bola passa por todo mundo. Tenta chegar, bateu para o gol, a bola vai para fora. O Flávio meio que foi, foi, esperou uma definição, uma incerteza, não foi. O River perdeu a chance de fazer o primeiro, Gilmar. O Ed, né, bateu forte na bola, né, ela até imaginava que tinha resvalado em alguém, mas não. Uma boa jogada do River. A dúvida é que criaram, o River até criou mais pela situação aí de um time mais endrosado. Mas repito que está sendo um teste muito bom para o Fluminense, está. Para os dois, na verdade. Um joga na semana que vem, né, que é a Série D contra o Sinopse. E o outro dia três, né, tem mais tempo para trabalhar. Mas são duas boas equipes. O Fluminense tem tudo aí para vir forte para a primeira divisão. O River tem tudo para quem sabe em 2021, né, estar na Série C do Brasileiro. Está o jogo parado. O Flávio Henrique sendo atendido. Está ali o Gabriel sendo atendido. Um abraço ao Valmi Nascimento. Ao Henrique Holanda Neto também, acompanhando também o Henrique. O Edmilson Dimi também, acompanhando aqui. Um abraço a vocês, acompanhando a transmissão da TV Santos Piauí. Obrigado, gente, pelo carinho, pela sua audiência. Você curte, compartilha a transmissão no Facebook. Se toda pelada fosse desse nível, eu queria narrar toda pelada, viu? E o nível está bom, viu? Apesar do zero a zero, como diria meu amigo Gilberto Veras, lá em Luiz Correia, falta só o ápice, o âmago, que é o gol. Voltando a bola no campo de defesa. Saiu o Emerson. Volta o passe errado. Bismarck. Toca com o Fabinho. Fabinho toca para a Levice. Passa, fica na boa. Bateu! A bola passa. Eu jurei, viu? Toque do Vinícius, mas ele deu tiro de meta. Tiro de meta para o River fazer a cobrança. Quarenta e quatro e meio, primeiro tempo, zero mais zero. É o amistoso para River e Fluminense, pensando na temporada. Fluminense estreia dia três na Série B do Piauiense, contra o Oirense no estádio Gerson Campos. O River joga já domingo, Série D, valendo, contra o Sinop no Gigante do Norte, em Mato Grosso. Hoje o ar, tem que ver o Mondragon. Mondragon, hoje, se você me não faça pergunta difícil, viu? O Guto também na parte de frente. O Guto também está ali no banco, está ali observando o jogo, não está relacionado. Mas, não sei se por opção do técnico Flávio, até para observar o rodízio também do elenco, pode ser também opção também para preservar o jogador. Voltando a bola no campo de defesa. Vai fazer o passe o Alberto. Tocou com o Leone. Leone domina. Faz o passe. Recebe o Érico Júnior. Deixou de novo com o Emerson. Faz o passe. O Ed muito acionado, lateral direito, tricolor. Vai ali, insistindo na jogada. Já volta o River com o Emerson. Tocou. Tentou chegar. Ganha escanteio. As águas de uma baía. O índio, na verdade, ganhou mais uma. Escanteio para o River. O Max até tentou. O Ed muito acionado desse primeiro tempo. Escanteio. Vai para a cobrança. A equipe tricolor. Dois já cresce. Vamos até os 47. Nesse primeiro tempo. Vai autorizar o Rafael Augusto. Ed cobra na área. A bola viajou. Tira na zaga. Já volta na sobra. Fica fácil para o goleiro Flávio Henrique. Já coloca a bola em jogo. Tem pressa. Tote. Avança para o William Salvino. Voltando a bola mais adiante. Recebe de novo o Bismarck. Três jogadores do Fluminense. Olha a bola tocada. Pode pintar o primeiro gol do Fluminense. Bateu o Vinícius. Vinícius salva o River. Na melhor chance do Fluminense no jogo. A zaga do River deu vacilo. Deu indecisão. Três jogadores do Fluminense tiveram livres. Mas o Vinícius salva. Yuri. Tenta chegar de novo o Fluminense. Yuri. Vai dominando. Faz o passe. Tenta dominar agora com o Alberto Bismarck. Toca a bola adiante. Insiste o Fluminense. Já volta com o William Salvino. A bola bateu na zaga. Bateu no Ed. Já sobra com o Totti. Mesmo na esquerda. Totti cruza. Toque de cabeça. O Yuri não conseguiu fazer a conclusão. O Fluminense insaciável no jogo. Quase faz o primeiro, Gilmar Silva. Olha pra que apareceu lá no Fluminense. Diz que tinha sido afastado. Retornou e retornou a posição. Que ele já jogou várias vezes. Jogou de volante. Mas jogou muito bom. Agora sim. Acabou o primeiro tempo. De um bom primeiro tempo. É bom que você diga, viu, Jota. É uma pena que os torcedores no Brasil ainda não podem acompanhar. Dá a impressão mesmo de jogo, de pelada. Assim você vê na televisão, grandes jogos, sem pulco. Mas não é pelada. O problema é que não tem torcedor pra vibrar. Tem caixa de som, mas caixa de som não é a mesma coisa de torcedor vibrando. Tá? É artificial, né, Gilmar? É, não dá pra você comparar. É melhor tu ter 100 pessoas no estádio gritando, pulando, do que tu ter caixa de som aí no estádio de futebol. Muito bem. Intervalo de jogo, 0x0. O Gilmar Silva vai analisar agora os 47 minutos iniciais. Eu já sei que ele vai dizer que não é um resultado justo, que merecia ter gol. Por conta das ações criadas nos dois times. Mas o Gilmar agora vai analisar os 47 minutos de zero flu, zero river aqui na TV Santos, mão de bola. É verdade, bom jogo, né, Fluminense e River. Eu não estive aqui no jogo passado, né, mas pelos companheiros aqui, o Cine e também o nosso Jota Araújo. Porque esse jogo tá muito melhor, né, do que o jogo do Guarani, quanto o próprio jogo do River aqui no final de semana. E o Fluminense tá um time bem entrosado. Um time, apesar de ter começado agora, mas um time de bons jogadores, mesclado com jogadores novos e com jogadores bem experientes. Flávio Henrique não comprometeu. Júnior Tatu até, se foi assistir, mas jogou um bom futebol também. Índio a gente já conhece, uma Bahia e o Tote, improvisado, mas bem. O Willem também, bom jogador. O Piauí, pra mim, é surpresa, esse time não conhecia. Vou até, logicamente, saber depois de onde ia esse atleta, né, esse Piauí. Lógico, é Piauí esse, mas de onde veio. Bismarck começou bem, primeiro vídeo, depois de uma caída de produção. E o Fabinho, pra mim, foi um dos bons jogadores do time. E o Vitor Recife acabou não comprometendo, acabou também fazendo um bom jogo de futebol. O Vitor Recife é nosso conhecido, né, Vitor Recife, que atuou em várias daquilo futebol do estado do Piauí. O nosso Júnior, Júnior da Silva, né. Enfim, o River, com bons jogadores também. Vinícius, pra mim, apesar de jovem, né, pode colocar, lógico, o Molde Aragão tem bem mais experiência, mas não comprometeu em nada. Até se ele não tá no gol aí, nesse último lance aí, poderia, o River tá até perdendo o jogo, se não fosse ele. Ed, apareceu bem. Leone, pouco, Medrugas, Bahia. João Paulo, bem. Agora, o lateral e direito, pra mim, é de bom jogador. Já o Igor Tavares, né, ao meu ver, apareceu mais pouco no jogo, apareceu mais pouco. Pode ter sim, pode ter uma soma, tem que contratar mais um, precisa. Érico Júnior, aquele mesmo Érico, que apareceu no River aqui no começo da temporada. Emerson, dispensa comentário, pra mim, o jogador do time do River é ele. E o Max, como eu frisei no meu comentário anterior aqui, aquele mesmo Max de 2004, né, de 15 anos atrás, que pouco apareceu, tem que armar um esquema tático pra ele jogar. Que do jeito que tá aí, ele não consegue jogar. Ah, tá falando de um jogador que jogou até Palmeiras, jogou. Eu não tô falando dele, do Palmeiras, eu tô falando dele agora, do time do River agora. Pra mim, super apagado. Ao meu ver, o Endo, bem do jogo, e o Bruninho também, ele que jogou, tava um ano passado, no Petrolina. Esse ano. Esse ano já, no Petrolina, no futebol de Pernambuco. Ele jogava junto com o Atleta Piauense, que tá agora, com o Dennis, tá agora no Afogados, lá da Engazeira. Esse Bruninho é jogador e atuou muito bem, enfim, foi, repito, um bom primeiro tempo. Justo, pelo placar, mas certamente que deveria ter saído gol. Só do Rio, do lado do Fluminense, e o Fluminense criou a melhor chance agora. E a boa defesa aí do Vinícius fez com que o River não fosse derrotar. Tá lá, eu vejo ali o Eduardo conversando, né? O Eduardo agora é atleta, é gestor, enfim, tava aqui. É, tava lá também o Paulão conversando, enfim. É uma comissão, uma comissão enorme essa comissão aí do Fluminense, né? É, capitaneada aí pelo presidente João Vicente Claudino, enfim. Então, no intervalo do jogo, o Fluminense deve vir agora praticamente com outro time, né, Jota? Com o time aí que vai pra jogar contra o Bahia no meio de outubro. E o River também deve fazer, assim, alterações. Já tem jogadores lá, descendo lá pra outono. Enfim, vamos ter, certamente, Jota, um bom segundo tempo envolvendo o Fluminense e o River. Repito, o Fluminense joga dia 3 com o Erense, e o River atua no dia 20 contra o Sinop, jogando em Mato Grosso, pela Série de Rio Brasileiro. Espero que o River possa fazer, sim, um grande jogo. Repito, o Fluminense, volta aí praticamente com o time todo reformulado, e o River deve ter uma ou duas alterações aí pra o segundo tempo desse bom 0-0. Sem gols, mas um jogo pra quem tá aqui, logicamente, trabalhando. E as poucas pessoas que estão aqui no campo do jogo estão gostando, sim, do jogo. O Valmir não gostou. Eu conheço dois Valmir do Renascença. Eu creio que ele não é o lá de Panorama, é o outro, né? Riverino também, é Riverino. Não tá gostando, né? Mas é assim mesmo, né? Se a bola tivesse entrado, o Valmir, logicamente, estaria mais satisfeito. É muito natural que o torcedor queira, né? Se o time vença, né? Ele não tá gostando do jogo. Valmir, eu espero que nós também, aqui, estamos trabalhando no jogo, e você possa ter o segundo tempo melhor, Jota. Jumar, pelo que você pode ver, a gente não viu o Gustavo Lottes trabalhar, é bom que se diga isso. Primeira chance, de fato, dele no futebol piano, no futebol do Nordeste como um todo. Trabalhando no Ceilandense, lá em Brasília, é uma outra realidade. Eu até conversava com o Sinei durante a época do isolamento social. O futebol brasiliense deu uma caída vertiginosa. Demais. Jogadores que já jogaram aqui, lá deita e tem um enrola. O Esquerdinha é um exemplo disso, no Brasiliense. Tudo bem, foi vice-campeão. Manuel, no Altos, era titular, preferiu voltar pra cá. E aí, vai tentar reescrever a história dele no futebol do Altos. O Esquerdinha também. E a gente recebe aqui, aqui a gente nesse momento aqui, no intervalo do jogo, o Gilmar vai conversar também, mas hoje eu tô do lado de Joaquim, se alguém chamar Joaquim Albuquerque Lemos Júnior. Estranha, né? Que a gente conhece como Aníbal Lemos. Tá aqui acompanhando o jogo. Júnior Lobos também tá aqui. Dois ídolos do futebol piauiense. E hoje vão tá aqui, vão participar também do intervalo, começando com o Aníbal. Aníbal, prazer ter você aqui conosco aqui na TV Santos. Como é que você vê esse trabalho do Fluminense, o resgate do futebol do Flu, voltando ao futebol profissional depois de um longo tempo, e já dando trabalho pro Rio, nesse preparatório pra Série D, pro Galo, e da Série B pra equipe do Fluminense. Aníbal, boa tarde. Boa tarde, Jota, Sidney Gilmar, boa tarde a todos. Eu, como sempre, tô presente, né, no jogo do futebol piauiense. Eu sou um apaixonado pelo futebol piauiense. E esse amor vem desde que eu era muito criança. Portanto, saiu de casa, sem nenhum constrangimento, duas e meia, três horas da tarde, pra assistir Jogo Lindor, Monteiro, Albertão, e espero que nosso futebol possa progredir, né, e que a gente veja nosso futebol bem qualificado aí, em termos de divisão do brasileiro. Realmente, a gente tá observando o trabalho do Fluminense, a gente já conhece, né. Eu, em 2019, eu fui convidado ali pra trabalhar no Fluminense, passei 25 dias. Mas, infelizmente, naquela ocasião, o nosso presidente resolveu não participar do campeonato. Mas, nos 25 dias que eu permaneci lá, eu percebi o nível de organização bem alto. E é um trabalho consistente e que a gente é digno de aplausos, né. Eu acho que mostra que realmente ele tá propenso a dar oportunidade pras jogadores aqui da terra, desde as categorias de sub-12 pra frente. Isso é muito importante. E o River tá tentando se arrumar, né. Eu tava falando pro Jônia, o quanto é difícil você formar um time, e um time em poucos dias ir pra um campo e trocar três passos seguidos. Isso vem com o decorrer dos treinamentos, do conhecimento do atleta, do condicionamento físico dele, técnico, do conhecimento tático, pra que realmente você possa entender esse conjunto como um time que joga um futebol agradável. Hoje, o futebol é mais de disputa, o futebol no aspecto físico, né. Pelo menos esse jogo que eu tô vendo aqui, eu não vi o River contra o Guarani. E me parece que o Fluminense, por ter começado primeiro, né, já tá com algum tempo já de treinamento, se mostra um pouco mais antenado, vamos dizer assim, no jogo, em função do aspecto físico, melhor um pouco, né. Mas o River tá um jogo equilibrado, na verdade, então, acho que quando eu decorrer dos treinamentos, dos dias, né, dos jogos, é que a gente vai ver realmente um time, um cara de time, trocando três passos e envolvendo adversários, e fazendo um futebol que possa fazer com que o torcedor realmente se alegue ao vir pro estádio. Aníbal, até saber de você também, que você tava ansioso pra poder também voltar a trabalhar. com o seu trabalho no Atlético Piauiense. Você tava ansioso pra poder voltar a trabalhar muito tempo, é, parado, não por vontade sua, mas por conta da pandemia, dos cuidados a serem feitos. O Atlético volta aos trabalhos, como é que você tá vendo essa retomada aos poucos também, como a molecada, um trabalho que você já faz há muito tempo, agora no Atlético Piauiense, a galera trabalhando junto com você também nessa empreitada. É, evidentemente que eu gostaria de trabalhar no profissional, né. Eu trabalho na ABB como coordenador ali, das categorias de base, e, mas assim, o meu foco mesmo é o profissional, mas eu tenho tido poucas oportunidades. Minha carreira, vou dizer, comecei em 2002, nós estamos em 2020, são 18 anos, né, aqui dentro do futebol piauiense, e se eu for contabilizar aí esses 18 anos aí, em sequência, eu acho que vai dar 50% do tempo que eu trabalhei. Então, é muito desperdício na minha visão, eu como profissional, ficar ausente, né, tanto tempo assim, na minha carreira. Lógico que eu não optei em sair do Piauí para ter oportunidade fora, surgiu algumas, mas eu resolvi que não, né, que eu não, não, disse não a essa oportunidade que surgiram, mas eu acho que aqui, a nível de Piauí, eu poderia estar trabalhando aí. Meu último trabalho foi com o Piauí em 2018, formei um time que todo mundo dava como, inclusive, Jota, não sei se você lembra, eu participei lá de uma mesa redonda, e que davam o Piauí como um time que seria, talvez, o rebaixamento, o saco de pancada do campeonato, e nós levamos esse time à semifinal do campeonato, perdendo para o River de 1 a 0 e 0 a 0, em dois jogos bastante difíceis, não é? E já no ano seguinte, eu não consegui trabalhar. Esse mesmo trabalho foi colocado de lado, né, então, são coisas que você não consegue entender, mas o importante é que não me causa trauma nenhum em relação a isso, estou sempre de coração aberto, não é? E vamos esperar uma oportunidade. Enquanto isso, eu estou na ABB, assumi um compromisso com o Clube Atlético Piauiense, é um projeto extremamente grandioso, né, de um grupo de pais, que resolveram apostar no talento dos seus filhos, e tem uma geração extremamente habilitada para isso, inclusive, já fomos campeões sub-11 no ano passado pela ABB, que era representante desse projeto ainda, não estava ainda concretizado, mas a partir de dezembro foi estabelecido esse projeto, nas categorias 10, 11, 12, 13, 14, 15, e já participaram de Copa Retro Aldeias, né, em Recife, já participaram da Iber Cup no Rio Grande do Sul, e agora vão participar, novamente já está marcado aí, novamente, o Retro, Aldeias Retro, em dezembro, e em janeiro da Iber Cup também, que são campeonatos importantes, que esses garotos vão competir, e eu creio que em muito pouco tempo a gente vai ver aí muitos jogadores de talento, eu não sei se passando por Riva, ou para o Flamengo, ou para o Piauí, mas indo direto aí para outros clubes aí, representando o nosso futebol, porque é um talento muito extraordinário dessa meninada que hoje treina na ABB, e que faz parte do clube atleta de Piauiense. De um craque para outro, Joniel Lopes também está aqui do meu lado, aqui na cabine da TV Estão, Joniel, a Gabi faz um trabalho importantíssimo nesse tempo de pandemia, principalmente em ajudar o ex-atleta, que é uma preocupação que a Gabi vem tendo sempre, mês a mês, em poder ajudar quem precisa. E é um trabalho que, muito respeitado, aplaudido por todo mundo, e que começa com o assunto. Joniel, boa tarde. Boa tarde a todos, é muito importante esse trabalho, porque nessa pandemia a gente viu, a diretoria viu que a gente não deveria ajudar só o associado. Como a gente teve o apoio da população do estado do Piauí, principalmente de Teresina, muita gente ajudando, a gente ficou vendo, deslumbrando, que a gente poderia ajudar mais outras pessoas, não sócios. E, graças a Deus, chegamos a 29 toneladas de alimento, essa semana. E toda a campanha que começa, ela tem um fim, né? E a gente já está vendo a coisa funilar. Então, assim, a gente hoje, a gente ajudou mais de 400 jogadores aqui no estado do Piauí. Cada um recebeu de 5 a 6 cestas, né? Muito importante, de 21 quilos, no valor de 60 reais, mais ou menos. E a gente transformando isso aí em números, deu mais ou menos 29 toneladas, né? Então, já está funilando. Esse mês, mês de setembro, até o início de outubro, é o último mês que a gente vai finalizar a campanha, só aqui com os associados, porque as doações caíram, né? E já está voltando ao novo normal. Mas, assim, a gente tem que agradecer. Eu estava vendo aqui alguns jogadores que estão jogando aqui hoje, do Rio e do Fluminense, alguns receberam o sexto e ficaram muito agradecidos com a gente. Gente que nem é sócio. Mas, como a gente teve a capacidade de organizar essas doações para o não sócio, a gente fez com muito carinho, com muito amor, e vendo que a gente tem que ajudar o próximo mesmo, que foi um momento muito difícil, e a gente já está voltando ao normal, né? Graças a Deus, a gente teve o apoio aqui no interior do estado, aqui na capital de Terezinha, de muita gente que tem um coração muito grande. Como diz aquela história, fazer o bem sem olhar a quem. Vai voltar o Fluminense, com um time totalmente diferente. Vamos aqui, Gilmar, tradução aqui do Fluminense. Sebastião, goleiro. O Yuri, na direita. Na defesa, o Moisés e o Alisson. O Alisson está jogando na direita, ao lado do Moisés. E o Kadim, lateral esquerdo. No meio campo, Léo. O Maurício. O Luan. E o Cássio Moisés. No ataque, o Azulão. E o Luquinha. O Luquinha também, já estou vendo o Luquinha também, aqui na equipe do Fluminense. Uma reformulação. Jogadores agora, o time sub-20 que se prepara para a Copa do Brasil e para a Copa do Nordeste. E quem sabe também, o Campeonato Piauí sub-19, também está aguardando uma definição da Federação de Bola do Piauí. Enquanto isso, o River, só uma mudança. Jairinho vem aí no Galo, Gilmar. Olha, o River tem jogadores que são piauiense que nunca atuaram no Piauí. O Jairinho é de Picos, jogou Figueirense, jogou Santa Cruz, jogou no Catar, acho que oito, dez anos. Estava parado aí. Aí disseram, rapaz, quer jogar no River? Quero. Está aí o Jairinho, mas o Fábio conhecia. E o outro, é o que está no banco agora, está no banco de reserva, está parado há muito tempo, que é o Elis Smith, jogou no River em 2007. Oito. Só na Coreia, deve ter jogado oito anos, jogou também em outros países. Enfim. Japão, Tailândia. Japão, Tailândia. Enfim. É um, é um, é um, nós jogadores, alguns novos voltando, como o Samuel, está no Alts, e os, já veterano, eu digo com vinte e oito, vinte e nove anos de idade, trinta e um, que tem aí o Jairinho. Voltando, para o Futebol do Piauí, eu acho bem legal isso, né? O retorno de alguns, de bons jogadores, que vão sim fortalecer o River. Vai começar o segundo tempo, time totalmente reformulado, Jota, eu acho, eu creio que agora sai gol, sim, no segundo tempo, Jota. Vamos aqui na experiência, no Fluminense, viu galera? Vamos na experiência aqui, e no Olhômetro, lembrando, não estamos com o nosso plano, que você está acostumado a acompanhar a transmissão, os equipamentos, estamos no improviso aqui, mas estamos levando, e a conta está aí disponível, viu? A conta para você fazer a sua doação aqui na TV Santos Piauí. A saída de bola é do River, está ali o Jairinho, posicionado para o início do segundo tempo, está valendo, começa o segundo ato de espetáculo aqui na TV Santos Piauí. A TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa, você pode mandar a sua pergunta também, se o nosso comentarista virtual também, bateu um papo com Gilmar Silva, dando a sua opinião sobre o jogo. Primeiros movimentos do segundo tempo, aqui no Albertão, a posse de bola é da equipe Tricolor, João Paulo posicionado. Vai para a cobrança o João Paulo, tira de cabeça, volta na bola mais atrás, sai a equipe do Flu, Léo, avança a bola, de novo na troca de passes, tentou chegar o Levi, o Levi volta para o segundo tempo, o Levi e o Yuri voltam para a segunda etapa, viu, só para efeito de informação, algumas mudanças que foram feitas no Fluminense, tiveram algumas alterações feitas aí na segunda etapa, da equipe no Flu, para a segunda etapa, a gente está no ornômetro aqui, boa parte dos jogadores. Me parece que é o Moisés, jogador Moisés, o Moisés e o Alisson, que estão na defesa da equipe do Fluminense no segundo tempo. Arremesso manual para a equipe do Fluminense, quem está na bola é o Yuri. Yuri que entrou no primeiro tempo, era mudança já prevista para poder dar entrada na segunda etapa. Voltando a bola mais atrás, arremesso lateral para a equipe do Fluminense, do River fez, agora a bola vai ser reiniciada, do jogo aqui no Albertão 0x0. Lembrando que quando o River fez as mudanças no primeiro tempo, no segundo tempo, contra o Guarani, teve dificuldade, o Guarani cresceu. Será que agora com a molecada, o elenco mais jovem, o Fluminense mudando todo o time no segundo tempo, pelo fato de já estar entrosado há muito tempo, a dificuldade promete ser ainda maior, Gilmar. E um detalhe, aparece com jogadores do Fluminense da base, mas foi um pouquinho de fora. Eu até imaginava que ele tinha o Fluminense campeão, perguntava para o Vicente, esse camarão, não, ele é de Luiz Corrêa, Luiz das Camarão, a gente não conhece, pensa que o cara vem de outro centro, não, mas é um jogador do próprio estado do Piauí. Fruto do núcleo do Fluminense, Luiz Corrêa, do trabalho feito nas categorias de base do flúor. Lembrando a você, que domingo tem Série D no Campeonato Brasileiro, o Autos no Felipão, joga contra o São Raimundo, o River vai até Sinop, vai até o norte do Mato Grosso, viagem longa, viu? Eu acho que vai, eu vou arriscar, vai na quinta-feira, ou quinta ou sexta-feira, para Sinop, para se aclimatar o jogo no norte de Mato Grosso. Volta a bola no campo de ataque, equipe do Fluminense, toca com o Yuri, Yuri tenta avançar no campo de ataque, tentando sair, trocando passes da equipe do Fluminense. Volta com o Alisson, o Alisson, jogador que o Edmilson Lima conhece muito bem, Moisés, toca com o camisa sete, que é o Maurício, Maurício volta mais atrás, Moisés, Moisés tenta fazer o passe, a bola vai viajando, na cabeça do Leone, recupera o Levi, Levi tenta chegar na frente, o jogador do Fluminense, e insiste o Fluminense, tentou sair no campo de defesa, o Ed, não quis nem saber, bola para o Fluminense, repós-jogada, Gilmar. Esse Maurício também jogou, dois, três anos, foi o gaúcho lá, é lá do Planalto Iníngua, na mesma terra do João Paulo, o João Paulo lógico é mais velho um pouco, mas são jogadores ali do Planalto Iníngua, é um jogador que veio, foi campeão com o Fluminense, é um volante canhoto, que é difícil, você veja um volante canhoto de qualidade, e ele vai ter chance, quem sabe, chance também no time do profissional do Fluminense. Zero a zero, já três minutos e quarenta do segundo tempo, zero a zero, aqui na tela, da TV Santos, Alô, Beretta Assunção, forte abraço para você, obrigado pela audiência, espalha para todo mundo, no Facebook, Signei Santos, curta, compartilha, contribua, na agência, da TV Santos, Piauí, na conta, da TV Santos, na agência, dezesseis, doze, dígito sete, conta corrente, sete, meia, sete, duzentos e trinta, dígito seis, botando a bola no campo de defesa, Yuri, está em cima dele ali, o Igor Tavares apertando, a bola saiu, arremesso lateral para a equipe, do Fluminense, se fazia a cobrança, até corroborando, Gilmar, Moisés, e o Maurício, na época do futebol gaúcho, quando voltaram, no ano passado, para o campeonato, para se apresentar, para a Copa São Paulo, o Moisés, o Maurício, e me parece também, eu não estou vendo aqui, nas opções do banco de reservas, agora que eu estou vendo, o Matias, também é um desses jogadores, também, que foi do River, não ficou no River, e agora está tendo chance, no Fluminense, que tinha uma passagem também, no futebol gaúcho. Na verdade, tinham vários Piauíenses, do TAC, outras equipes lá, isso, nesse Barra lá também, e alguns, ainda tem gente lá, mas uma boa parte, voltaram para o nosso futebol, são jovens jogadores, que tem até 20 anos de idade, e com muita qualidade. Zero a zero, o segundo tempo até aqui, Fluminense e River, se preparando, para a temporada 2020, Fluminense, repito, joga a Série B, no Campeonato Piauiense, 3 de outubro, contra o Oerense, e no Gerson Campos. Eu acredito, a CBF ainda não confirmou, mas o jogo do Fluminense, contra o Bahia, dia 7, ou dia 14 de outubro, o jogo do Fluminense, na Copa do Brasil, Sub-20, Copa do Nordeste, somente em dezembro, a competição para o Fluminense, e já se prepara, pensando nessas duas competições, a equipe do Porto de Arroz, Mafrensino, para essa temporada. É bola para o River fazer a cobrança, lembrando que o River ainda tem 10 opções, no banco de reservas, queimou a mudança, apenas o Jairinho, no lugar do Ender, daqui a pouquinho o Flavaraújo, deve fazer mais mudanças. Olha o toque, o River, tenta chegar, Sebastião, faz a defesa, ali na dividida, o Alisson, quase, bota na fogueira, para o goleiro, Sebastião, repou a bola, Sebastião, que é de Jardim do Mulato, na região de Angical, do Médio Parnaíba, trabalha também no Fluminense, no núcleo, lá em Angical, no Médio Parnaíba. Botando a bola no campo de defesa, tentando sair para o jogo, jogo parado, nesse segundo tempo, mais uma bola para a equipe do Fluminense, fazer a cobrança. Botando a bola de novo, com o jogador do Flú, Levi, vai tentar chegar, Lucas Bahia, tira de qualquer maneira, o Carlos Alberto na bronca, técnico Flavaraújo, coloca todos os jogadores no aquecimento, vai saindo para o jogo, o Érico Júnior, olha o River, vai tentar chegar, toca a bola, Érico bateu, bateu a bola desejada no Moisés, sobra a bola de novo, vem Emerson, tenta avançar Jairinho para Ed, Ed tenta chegar no cruzamento, vai no fôlego, tocou de cabeça a bola afastada, quem tirou dali foi o Alberto, o próprio Alberto que continua no jogo, Alberto segue no jogo, escanteio para o River fazer a cobrança, os três jogadores que entraram no final do primeiro tempo seguem, tanto o Yuri, tanto o Alberto, como também o Levi, no segundo tempo do Fluminense, vai para o escanteio Jairinho, sete e meio, zero a zero ainda, olha o cruzamento, olha a bola tocado, desvio, quase, quase, contra mais um escanteio, o River tentando sufocar a juventude do Flúvio, Jairinho, o Jairinho bateu na bola, ele novamente, mas o River está chegando melhor agora no segundo tempo, segura mais a bola no setor de ataque aqui, vai para o escanteio cobrado, vai tentar sair para o jogo, vem o Leone, tirando onda de atacante agora, volta a bola mais atrás, vai recuando o jogo, tentando sair no campo de defesa, já volta com o João Paulo, tem todo o espaço, o time tricolor, João Paulo, fez o passe com o Jairinho, Jairinho vai avançando no campo de ataque, toca a bola, de novo, tira-se, vira como pode, recua, tenta avançar, volta a bola na fogueira, o Alisson, avança de novo com o Levi, Levi no campo de ataque, voltando na lateral direita, Levi vai tentar voltar, voltou de novo com o Alisson, o Alisson recua, faz o passe, tentando sair a bola, mataram na cancha, João Paulo, no meio de dois, na primeira quase se complica, e olha de novo o Flu, Levi, tentou chegar, não conseguiu, ficou fácil no campo de defesa, para a equipe do Pó de Arroz, você pode mandar sua pergunta também, para a transmissão, dá sua opinião, seu pitaco, aqui na TV Santos Piauí, voltou a bola, o jogo está parado, e a falta em cima do Emerson, falta do Alberto em cima do Emerson, não deixa o Alberto, o Emerson respirar, voltando a bola de novo, Érico Júnior, passe errado, volta a bola, de novo o Fluminense, tentou matar ali na dividida, não conseguiu, ficou fácil no campo de defesa, volta a bola, de novo o Flu, é o River no campo defensivo, volta a bola mais atrás, com o Igor Tavares, toca a bola na frente, condição legal, olha o River, tentando chegar, olha o cruzamento, Max, defesaça do Sebastião, a primeira chegada, clara do Max, no jogo, no cruzamento, o Max toca, e o Sebastião, faz ótima defesa, escanteio, para o time tricolor, está ali o Bruninho, está ali o, vai para a cobrança, do escanteio, vai autorizar o árbitro, partiu para a cobrança, a bola viajando na área, tentando tirar de cabeça, a bola passou por todo mundo, ou não ficou fácil? O abraço, mudou, precisa de peças, precisa de peças, em alguns setores, olha o passe, quase dava certo, e vou dizer mais, o Gordinho, precisa de sombra, para a lateral esquerda, olha o lance, olha o cruzamento, olha o toque do Leone, a bola vai para fora, Leone, uma meia chaleira, quase, quase fazia o primeiro, vou concluir, o River precisa de uma sombra, para a lateral esquerda, porque só tem o Igor Tavares, precisa de uma sombra, mais uma para a zaga, precisa de mais uma opção, para o meio campo, e mais uma para o ataque, do lado de campo, que eu entendo, pelo andar da carruagem, o River, eu não sei no jogo de hoje, hoje ele está jogando com, um centroavante referência, no jogo passado, não teve isso, jogou com um falso nove, como pivô, eu acho que jogador de beirada, um lateral esquerdo, um jogador de beirada, mais um zagueiro, para compor o elenco, e um meio campo, eu acho que o River precisa disso, quiçá, uma sombra também, para o Mondragon, não desmerecendo, o Vinícius e o Pedro Henrique, o meia já está chegando já, o River, essa semana, vai apresentar dois jogadores, um meia, que vem do Sertãozinho, esqueci o nome, João Gabriel, e está vindo, Ico, e está vindo um volante também, lá do Fluminense de Feira, também, eram quatro jogadores, o Flávio pediu, mas dois, estão chegando, é o João Gabriel, que é meia, e o Diego Aragão, que vem do Fluminense de Feira, que é volante, depois vem mais dois jogadores, o River só tem 24 jogadores, hoje, e o Flávio deve trabalhar, pelo menos com 26, sendo que o Flávio, durante o momento, está dando chance, para a molecada, tem o Alisson no banco, que é do Sub-17, Giovanni Zagueiro, está dando um cancha, porque está faltando peça, e por isso que a molecada, por enquanto, está tendo essa oportunidade, para até ganhar um pouquinho, mais de experiência, na equipe tricolor, é minha opinião, Gordinho, um abraço, para o Joel Diniz, na Pacatuba, na Grande Fortaleza, torcedor, eu esperava dificuldade, isso não tenha dúvida, seria um jogo mais difícil, é o azulão que está no banco do Fluminense, verdade, o Paulo Rodrigo, mas a galera chama de azulão, é o Sebastião, bom goleiro, o Sebastião de Jardim do Mulato, e ali o Rafael Augusto, o que está acontecendo ali, está amarrando o cadastro, sei lá, está ali o Yudinei César, com ele ali, parece que saiu, foi do lugar, a chuteira dele, viu, está tirando, de jogador sim, mas árbitro, é difícil, mas aconteceu, Gilmar Silva? Acontece, às vezes, lesão também no árbitro, tem que ter um árbitro reserva, mas para tocar chuteira, difícil acontecer, de ver mais jogadores do campo. Sebastião, é Sebastião, é Sebastião, não é Sebastião não, é rapaz, é Sebastião, não, não, o Tião, né, mas, é Sebastião, eu chamava Sebastião, na época do, do título sub-19, a gente chamava, durante as transmissões, mas se botaram Sebastião, vai ficar Sebastião, mesmo, quando foi campeão, na apresentação, ficou Sebastião, então vai ficar o Sebastião, como o, nome de guerra do Sebastião, que é Sebastião, na equipe do Fluminense. Botando a bola no campo, de defesa 0x0, Fluminense e River, teste difícil para o River, até aqui, até mesmo com sub-20 do Fluminense, viu, e é um trabalho que já, calçado, que se manteve, claro, alguns jogadores, subiram em idade, alguns estouraram, não vão ficar, mas, estão dando trabalho, por enquanto. Olha a bola de novo, tentando sair o Fluminense, tira o Léo, na realidade, era o Cadim que tirou, botando a bola mais atrás, olha o River com o Igor Tavares, botando a bola na frente, insiste a bola, trabalhada, arremesso lateral dessa vez, para o Fluminense fazer a cobrança. Aqui não, nós estamos aqui, como a gente gosta de falar, no peito e na raça, e no improviso, mas estamos levando, as emoções do clássico, Fluminense e River, para você, ao vivo, na TV Santos Piauí. Botando, o Sebastião Henrique, pode ser também, olha o toque, o Moisés afasta, Sebastião Henrique, né? É, SSH, fica a critério do jogador, escolher como quer ser chamado, o jogo está parado, mais uma vez, é verdade, viu, 14 e meio, segundo tempo, você já ajudou a TV Santos? Não? Anote aí, agência, 16, 21, dígito 7, conta corrente, 7 e meia, 7 e 230, dígito 6, vai mudar o River no atacado, três mudanças, duas mudanças já, já, e é o C3, Wesley Smith voltou, e rapaz, o Sebastião quase entrega a paçoca, botando a bola no campo de defesa, o Fluminense, Moisés, vai avançando no campo de ataque, Bruninho, tentando chegar, volta o Fluminense, Alberto, Alberto domina, tira a bola, se vira como pode, o jogo está parado, pelo andar da carruagem, Bagaceira e Emanuel, um atacante lateral direito, vamos ver o que o Flávio Araújo vai fazer, deve sair o Ed, e para o lugar do, o, Emanuel no lugar do Max, pode ser também, o que que pode propor, essas duas mudanças do técnico Flávio Araújo, já, o Gilmar Silva, analisa, está o jogo parado, mas você pode dar sua opinião também, torcedor, curta, compartilhe, seja nosso comentarista virtual, aqui na TV Santos, Piauí, aqui você tem voz e vez, e faz a transmissão, com o nosso, galera, está criticando o Max, faltando a bola na defesa, torcedor na bronca, com o Max, centroavante, da equipe tricolor, fala Gilmar, o Max, o Max, o ano passado, na abertura da Série D do Brasil, pelo América, ele fez quatro gols no jogo, América ganhou de seis, é, foi, com o Serrano da Paraíba, foi seis a zero, sete, só ele fez quatro gols, mas, repito, a bola não chega, mas está, você está, você está na moda antiga também, não vem buscar, fazer uma tabela, está complicado para jogar, o Emanuel, deve ter mais uma chance aí, deve figurar como titular. E agora, festival de mudanças também, do Fluminense, tem aí o Rai, vai entrar daqui a pouco, tem também o Luquinha, agora sim, o Luquinha do Flamengo, esse sim, Gilmar, Luquinha do Flamengo, já já, está entrando também, o Elionar Cabeça, olha o nome do jogador, viu, Elionar Cabeça, o Azulão também está entrando, e também está entrando o Matias, está saindo, o Ed, e está saindo, o Érico Júnior do River, está entrando, vamos as mudanças do Fluminense, está entrando o Rai, 14, está entrando o Azulão, que pediram, o Rodrigo Azulão, com a 9, está entrando o Matias também, Matias também entrou, e o Luquinha também, na equipe do Fluminense, está saindo o Alberto, jogou recentemente agora, do primeiro tempo, do segundo, está saindo, Arbuéis, Arbuéis, aqui no Rio Grande do Norte, o Max sempre deu certo, é verdade, no Rio Grande do Norte, no América, o Max é ídolo, só que no River, não vingou até agora, nem em 2004, nem agora, no Flamengo não, Flamengo, teve no elenco 2003, campeão piauiense, foi um dos pais, era um matador B, porque o matador A, era o Silvio, e o Max, era um matador B, o Max, naquele ano, que inclusive, quando o Max veio, o Silvio foi para o River, o Henrique também, o ataque dos 100 gols, o Max foi o responsável, por eliminar o River, na Série C, do Campeonato Brasileiro, olha o passe, tenta chegar na frente, volta o River, agora tentando chegar, tira de novo, Bruninho, vai tocar no Bagaceira, Daniel Bagaceira, foi muito forte, o passe para o Daniel Bagaceira, não conseguiu fazer o domínio, na jogada no campo, de defesa para a equipe, do Fluminense, simples e objetivo, curto e grossa, e papum, papum, simples e sucinta, seria se, o senador João Vicente, não estivesse lá, mas como não estava, o Vicente Medeiros, sob controlar a situação, olha o passe, voltando a bola, no campo de defesa do River, para Max, vai avançando, Daniel Bagaceira, tentou chegar ali, na realidade, o Manuel tentando chegar, saiu com o bola e tudo, saiu com o bola e tudo, o torcedor, não gosta do que vem, no time tricolou, Jumar, está na hora, de fazer mais, jogada mais aproximada, para fazer gols, e o River, quando muda, é muito natural, que o time caia de produção, nem sempre o time, reserva, é como titulares, mas, é um período de experiência, de alguns jogadores, por isso, o treinador está fazendo isso, agora falta para o Fluminense, falta duríssima, falta duríssima, tomou o cartão amarelo, o Lucas Bahia, falta em cima, do Rodrigo Azulão, foi o Azulão que tomou a falta, é falta para o Fluminense, fazer a cobrança, 0x0, 19,5, segundo tempo, 0x0, aqui no Albertão, e hoje a gente vai estar para o Azulão, fazendo aqui o Marcelo Soares, abração Marcelo Soares, acompanhando o aniversário, do Rodrigo Azulão, quer de presente a vitória, e quem sabe fazendo o gol, quem sabe, o Azulão quer fazer gol, comemorando a vitória, é falta para o Fluminense, fazer a cobrança, está ali tomando distância, vai autorizar o Arthur, é o Matias que vai para a bola, goleiro Vinícius, preocupado com a formação da barreira, Matias vai para a bola, vai autorizar, bateu para o gol, o Vinícius pega, tijolo de seis suros, na mão do goleiro Vinícius, chute forte do Matias, Bagaceira, vai tentar chegar na frente, fica fácil no campo de defesa, Bagaceira que se destacou no Ferroviário, ano passado no Campeonato Piauiense, sub-19, um dos destaques do Ferroviário, ele e o Moisés, que está no Fluminense também, o Cássio Moisés, meia atacante, que a fase célebre, torçou o bagaço, o Daniel Bagaceira, depois da vitória, contra o Atlético Mineiro, isso na estreia da Copa São Paulo, desse ano, arremesso lateral, para a equipe do River, fazer a cobrança, 0 a 0, 20 minutos, segundo tempo de espetáculo, 0 a 0, é a TV Santos, ao vivo, acompanhando, River e Fluminense, na pré-temporada, vai ser muito forte, fica fácil, para o jogador do Fluminense, repós-jogado, o Cadim vai para a cobrança, do arremesso lateral, Gilmar Silva, falando rápido do Altos, não vai fazer amistosos, vai mesmo priorizar, como o Tonê queria, até tentou fazer, mas por medo, de contágio, com o novo coronavírus, já que teve, na testagem até aqui, ninguém com a Covid-19, vai se mantendo, só com os coletivos, até a estreia contra o São Raimundo, Gilmar. Não dá para estrear bem, dá, nada contra o São Raimundo, lá ele, sendo um time local, lá mesmo, de Roraima, lá, o Altos conseguiu manter, boa parte do grupo, na verdade, quem saiu, nem titular era, do time do Altos, e contratou, tem o Jabá, né, que também nunca jogou no Piauí, está com 39 anos, quem sabe, né, pode fazer gols, tem o Caminho do Alto, tem o Samuel, tem a vota do Manuel, que para mim, é um jogador, muito bom, é Manuel, enfim, acredito muito sim no Altos, mesmo sem amistosos, acredito sim, que vai fazer uma grande campanha, o time do Altos na Série D. Um abraço a galera, lá em Urussuí, a capital do Cerrado, todo mundo acompanhando, a terra do Wesley, meu amigo do Wesley, meu amigo Alisson Guimarães, também lá em Urussuí, também acompanhando, a transmissão da TV Santos, também, voltando a bola no campo de defesa, tentando sair, o Fluminense com o Matias, quem sabe, e é o Wesley que vai entrar, viu, para a galera de Urussuí, Wesley já já em campo, voltando a bola no campo de ataque, tentando sair, fica fácil, parou, parou, impedimento marcado, jogou Corinthians, foi campeão brasileiro de aspirantes, na época, pelo Corinthians, tem história para contar, jogou na Coreia do Sul, no Japão, na Tailândia, fez muito gol, na base, aqui na equipe Tricolor, no Primavera, de Indaiatuba, jogou no Linense, também no profissional, ou seja, o Wesley, volta agora, enfim, a defender o futebol piauiense, depois de 11 anos, vai ter oportunidade, de jogar no futebol, de nosso estado, olha o passe no campo de defesa, recua com o goleiro Vinícius, Vinícius volta mais atrás, trocando passes, Leone, 0 a 0, aqui na TV Santos, Fiauí, Fluminense e River, olha a bola de novo, com o Daniel Bagaceira, Bagaceira, vai tentar chegar, falta, o Carlos Alberto, fica na bronca, está na bronca o Carlos Alberto, o Luciano, o Gustavo Lotti também, reclama, tomou o cartão amarelo, o jogador ali, o meio campo, Maurício, Maurício, tomou o cartão amarelo, falta para a equipe, do River, fazer o jogo, muito econômico, viu, já com 23 minutos, dois cartões amarelos, o Rafael Augusto, na malebolência trabalhando, está saindo o Bruninho, Gilmar, jogador de lado, e o Wesley Smith, joga-se o segundo jogo, com a camisa tricolor, de ir o swing para o mundo, Gilmar. Verdade, não deu para avaliar, no primeiro jogo, não é? O jogador também vem de lesão, né? Teve lugar menos cruzado, deve ter sete, oito meses aí parado, né? Não dá para você cobrar, e um detalhe, é transferência internacional, só vai estar, só vai ser liberado lá para o mês de outubro, lá para o dia dez, doze de outubro, né, já? vai ser preciso na sexta rodada, contra o Santos do Amapá, está liberado o Wesley Smith, olha o cruzamento, tocou, vai chegar de novo, isso é, se o clube sul-coreano, liberar o quanto antes, o último clube dele, se não tem enganado, o Shonan Dragons, liberou, se der a transferência antes, pode até jogar antes, na série D, se não, só dia treze de outubro, olha o passe, de novo, Luquinha, tentou chegar no desvio, volta a bola João Paulo, João Paulo volta, Luquinha de novo, insiste a jogada, já faz o passe para Lucas Camarão, tentou chegar, fica fácil para o Leone, e o goleiro Vinícius Tranquilo, faz a defesa, um abraço aí de Wilson Dimi, ao Paulo Ayrton, também acompanhando, obrigado pela audiência, espalha para todo mundo, um abraço ao meu amigo, Cleiton Silva, rapaz, Cleiton Silva, também está acompanhando, a nossa transmissão, Cleiton Silva, comunicador da Rádio Vantares, torcedor riverino, olha de novo o River, Manuel, tentou chegar, não conseguiu, Sebastião repõe a bola, mas já estava parado o jogo, o que que o árbitro deu, Gilmar? Ele deu um, encontrão dos dois ali, do atacante do River, com o, com o Louro ali, esqueci, Moisés, e Moisés, deu o melhor nessa, que é bom jogador, Marca forte. Botando a bola no campo de defesa, Cadim, para a Luquinha, Luquinha domina, voltando mais atrás ali, arremesso lateral para a equipe do Fluminense, no campo de defesa, Gustavo Lotti, perde a paciência com o Luquinha, ali na jogada, vai ali para o arremesso lateral, com o Cadim, fez a cobrança, voltando a bola no campo defensivo, tenta voltar, vai fazer o passe, tentando sair, ainda na dividida, bola afastada, o Alisson, bota a bola para fora, 25 e meio, segundo tempo, 0 a 0, aqui no Albertão, segundo amistoso do River, na pré-temporada, primeiro do Fluminense, e ali o Eduardo, conversando com o Vicente Medeiros, está ali conversando, com a comissão técnica, pegando um macete, né, da coisa, para poder no futuro, colocar em prática no Fluminense, toca a bola para Azulão, olha o Azulão, tentando sair, o Rodrigo Azulão, bateu para o gol, passe muito, chute muito forte, ainda sem direção, ficou fácil para o goleiro Vinícius, repor a jogada no campo de defesa, Futebol Piauí, se você acompanha aqui na TV Santos, a TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa, precisa, pode ser o João Gabriel, pode ser esse João Gabriel, que já se apresentou, pode ser, esse meio de ligação, de construção, de jogada, pode ser esse jogador, você espera que, com o João Gabriel, chegando bem, o Jairinho se recondicionando, o próprio Ender, o garoto que, despontou contra o Guarani, a briga pela 10, está em boas mãos, não, Gilmar? Tá, porque, exatamente, o jogador que o River precisa, né, como o torcedor falou agora, né, e o João Gabriel, é um jogador que veio, tem boa referência dele, né, olha o River, e olha de novo, o time tricolor, tentando sair, fica fácil, para a defesa do River, na transição, com o Daniel Bagaceira, 26 e, quase 27, no segundo tempo, Oxo, 0 a 0, como diria, os mais antigos, aqui no Albertão, para Fluminense e River, Moisés, bota a bola para o Mata, a bola bateu, do Jairinho, bola no campo de defesa, para a equipe, do Fluminense, fazer a cobrança, agradecer a você, que nos acompanha, desde o começo, da transmissão, obrigado gente, gente, a gente não está no plano A, como a gente gosta de falar, mas a gente, para levar as informações, as emoções do jogo, a gente está no plano alternativo, mas agradecemos a você pela compreensão, pela audiência e pela paciência, acima de tudo, acompanhando o futebol aqui na tela, na TV Santos, Piauí, lembrando que a gente, aguarda uma definição também, na Rádio Antares AM 800, para voltarmos também, a programação, no AM 800, tanto com o Esporte Antares, como também, com o Mesa Redonda também, que você está acostumado a acompanhar, de forma diária, na TV Santos e na Rádio Antares, a gente está aguardando a definição também, da direção da AM 800, para ter uma definição, de quando voltamos, que voltando aí sim, você acompanha o futebol Piauiense, com mais riqueza de detalhes, jogo parado, amarelou, cartão amarelo, para o Wesley Smith, tomou cartão amarelo, o camisa 20, tricolou pelo lance, pela falta de ataque, contra a equipe do Fluminense, abraço a vocês, estamos trabalhando em nome também, da J. Helson Pescados, obrigado pela audiência, a galera da J. Helson Pescados, também da Multifísio, e também da Calfix, tem Calfix, tem qualidade, olha o passe, para o Azulão, olha o Azulão, vai tentar chegar na frente ali, e o Fluminense, vai tentar acreditar, volta na bola mais atrás, tentou ganhar na dividida, fez a falta o João Paulo, time do Fluminense, se a base é chata, imagine o, se o profissional foi chato, no primeiro tempo, imagine a base, de uma, verdade, time entrosado, sabe o que quer, jogador, esse Luquino, errou um passe, estou observando ele longe aqui, é um jogador de muita qualidade, uma boa parte desse grupo, também tem muita qualidade, um bom jogo no segundo tempo, J. Um abraço ao Silva Gomes, acompanhando a transmissão, na TV Santos Piauí, obrigado pela audiência, é cobrança da falta, para a equipe do Fluminense, fazer a cobrança, e é o Luquinha, que está ali de olho, vai mudar já já o Fluminense, me parece o Eleonar, daqui a pouco, olha o cruzamento, vai a bola rolada, de cabeça, desvia, insistiu a jogada, tentando sair para o jogo, já vai jogando, a equipe do Flu, olha o River de novo, tentando chegar de novo, a gente pede até desculpa, para o torcedor do Fluminense também, porque são dois times diferentes, são numerações, também diferentes, a gente pede, encarecidamente desculpas a você, que acompanha o Flu, se a gente não está conseguindo, acertar também, nas escalações também, da equipe, do pó de arroz, mafrensino, pela numeração, pela numeração, pela numeração, pela numeração, Moisés, Cássio Moisés, daqui a pouco, o Marco Antônio Silva Santos, lá em Imperatriz, o senhor do Cavalo de Aço, e também do futebol piauí, esse incentivador, está ligado na gente, obrigado Marco Antônio, abraça a galera, em Imperosa, Imperatriz, a segunda cidade, do Maranhão, depois da capital São Luís, vai para a cobrança da falta, equipe do Fluminense, já com 30 minutos, do segundo tempo, zero a zero, ninguém é de ninguém, aqui no Albertão, troca de passes, fica fácil para a defesa, do Fluminense, vai ali a bola, sem reposta no gramado, me parece o Cássio Moisés, é verdade, um abraço a galera, o Francisco Maranhão também, preparado o físico do 4 de julho também, viu, acompanhando, o Alonso Monteiro também, Piripiri acompanhando, está saindo o Léo, e está entrando o Cássio Moisés, olha a bola de novo, tentando sair, arremesso lateral para a equipe, do Fluminense, esse escanteio, Cássio Moisés, que também era do Ferroviário, também junto com o Daniel Bagaceira, o Bagaceira ficou no River, e o Moisés, foi para o Ferroviário, naquela competição do Sub-19, escanteio para o time do Fluminense, 31 minutos, zero a zero, a bola viajando na área, vai viajar já já, vai pintar o escanteio, autorizado, a bola tocada de cabeça, o toque do Moisés, a bola viaja no pé de ganha, fica fácil para o Vinícius, coloca a bola em jogo, vai de novo o River com o Daniel Bagaceira, troca de passes, ele toca no Emerson, Emerson toca, a bola na frente, vai tentar chegar de novo o River, Wesley Smith, Wesley vai tentar chegar, volta, Sassari, Catice Alivido, não conseguiu, fez a falta, e já tem amarelo, poderia até ser expulso, porque já tem cartão amarelo, mas foi o Rafael Augusto, para controlar o jogo também, foi gentile, porque o Jardiel Soares, no jogo passado, contra o Guarani, expulsou um jogador do Guarani, e o Alex Zagueiro, poderia ter feito o mesmo, com Wesley, mas ficou barato, segundo o árbitro da partida, Gilmar Silva, 32 no segundo tempo, eu quero a avaliação, do Fluminense, no segundo tempo, o time sub-20, que pensa na Copa São Paulo, na Copa do Nordeste, e na Copa do Brasil, e agora a situação também, sobre o Copa São Paulo, o Fluminense e o River, que foram os últimos representantes, e agora a situação, se vai ter estadual, se não vai ter, porque se não tiver, a vaga fica com os dois últimos, da temporada anterior. O Fluminense estava um pouco atrás, colocando o time da base, mas agora, sentiu que dá, e adiantou mais o time um pouco, já teve escanteio, já teve jogadas animais, pelo setor direito, então dá, já praticamente, mais de um terço do jogo, e o Fluminense, não tomou gol até agora, sentir o que dá, e pode até vencer o jogo, Jota. 0 a 0, aqui no Albertão, para Fluminense e River, pré-temporada dos dois, o Fluminense, pensando na bezinha, do Campeonato Piauiense, o River, quer o acesso a Série C, sair do inferno, e para pelo menos, o Purgatório, que é a terceira divisão. Vai entrar já já, mais uma mudança, vai entrar o, me parece, o Anderson Cole, na equipe, o Anderson, na equipe do Fluminense, mais uma mudança já já, essa na defesa, Anderson daqui a pouco, na equipe do Fluminense. Rony Sérgio, obrigado. Alô Rony Sérgio, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, espalha, compartilha para todo mundo aí, a transmissão na TV Santos, Piauí, obrigado pela audiência. Voltando a bola no campo de defesa, vem o Fluminense, tentando sair mais atrás, levanta a bola, recupera o Fluminense, olha a bola de novo, tocou para o Luquinha, vai tentar chegar, a Leone faz o desarme, o Luquinha como quis, quase fazia o primeiro gol, volta de novo o Fluminense, Camarão, volta a bola, bateu, a bola foi desviada, não, ficou fácil, tiro de meta, para o goleiro Vinícius, o Fluminense está gostando do jogo, no segundo tempo, Gilmar. É verdade, essa time, esperou, o River ficou muito atrás, mas sentiu que realmente dá para fazer jogada, principalmente pelo setor direito, está criando, e nessa jogada agora, dá para trabalhar mais a bola, mas jogou de forma precipitada, acabou dando chute, de forma muito errada, mas melhorou muito sim o Fluminense. Abraça a galera em campo, o maior acompanha na transmissão, Matisson César, que está triste pelo fato, de não ter caissário comercial, na série B do Campeonato Piauiense, Futebol na terra dos Carnaubais, terra de Santo Antônio, sem futebol no Caldeirão, na Cônego Gastão, que é o destante de melo. Abraça ao Marco Antônio, torcedor de Milson Dimi, também acompanhando também a transmissão, volta a bola mais atrás, insiste de novo a equipe do Fluminense, vai saindo no campo de defesa, zero a zero, Fluminense, garotada, boa segunda de Milson Dimi, dá trabalho, trabalho legado do Carlos Alberto, que vai deixar, boa parte deles, para o Gustavo Lotti, ser incorporado no profissional, voltando a bola na defesa. É verdade, o Fluminense paga esses jogadores, e um trabalho, profissional da equipe do Flú, olha a bola de novo, tentando sair ali o Leone, meio que ressabiado ali na dividida, teve trabalho com, com o Luquinha, com o Lucas Camarão, no segundo tempo, tem dificuldade, com o Azulão também, teve trabalho. Vai para o arremesso na trava, a equipe do Flú com o Cadim, Cadim, que é o Paulo Ricardo, mas a galera chama de Cadim. Olha o passe, voltando a bola mais atrás, já vem de novo o Flú, insiste o Fluminense, zero a zero, troca de passes, Leone desarma mais uma vez, recupera a bola mais atrás, já volta ali de novo, com o Anderson Coe. Anderson Coe, aqui corrigindo aqui a produção, olha o passe, volta a bola, de novo, olha o cruzamento, Leone afasta, sobra, de novo o Fluminense, toca a bola mais atrás, a bola afastada, tira dali, insiste o River, vai tentar armar o contra-ataque, zero a zero, já com 36 minutos do segundo tempo, insiste de novo o River, vai tentar sair no abafa, e é falta de novo para o River fazer a cobrança, River tendo muita dificuldade, hoje o setor defensivo trabalhando muito contra o jovem rápido ataque do Fluminense. Agora falta, em cima do Wesley ali, em cima do Wesley, na RV tentou uma jogada pelo setor, esse jogador é bom que se diga, não dá para você criticar o atleta pelo espaço, o tempo ficou parado pela cirurgia, e agora conseguiu fazer pelo menos uma boa jogada do Wesley, falta agora para o Galo cobrar. 0 a 0, 37 segundo tempo, aqui na TV Santos, a TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa, também curta a página no Facebook, na fanpage, TV Santos Pi, no Facebook, no Youtube, TV Santos Piauí, galera do Youtube, também no site, acesse tvsantospiaui.com.br, vai ter a transmissão na íntegra, já já no Youtube, e também no site, olha o cruzamento, a bola afastada, tocou Leone, a bola vai passar, não! Incrível! Que chance inacreditável que o River perdeu, que chance, ainda bem que você está vendo, porque se eu contasse poderia ser mentira, que chance perdeu, olha o Fluminense, tenta chegar já já, o Hércules no River vai pintar já já a mudança, botando a bola mais atrás o Fluminense, volta a bola de novo, já já Hércules no time Tricolô, olha a bola mais adiante, insiste o Flu, bateu, bateu para o gol, foi por cima, tiro de meta para o Vinícius, fazia a cobrança, vai mudar, está saindo, me parece o, está entrando o Hércules, está saindo o João Paulo, João Paulo e entrando o Hércules, mais uma mudança no time Tricolô, Gil. Mais uma mudança, o João Paulo está saindo, logicamente, cansado, correu bastante, o João Paulo não comprometeu no jogo, vamos ver que o Hércules consegue jogar. E a galera no Facebook, aqui a galera compartilhando, o River preso, o Fluminense solto, que coisa, viu, olha o passe, vem o River de novo, tentando chegar, o Fluminense desarma, arremesso lateral para o River fazer a cobrança, já feita, trinta e oito, quase trinta e nove no segundo tempo, zero a zero. Bola desarmada, vai tentar ligar, fala Gilmar. O Fluminense do Belchal, está mais de oito, nove do River, agora está zero a zero. É o futebol, mudou muito as coisas, agora é um Fluminense, nada contra aquele do passado, de quarenta anos atrás, mas você vê os livros. Era um Fluminense que brigava com Santa Cruz, com Rio Negro, para a parte de baixo, com Botafogo, artístico, agora não, parece que tomou fermento, de tanto apanhar, passou a incomodar. Tomou muitas goleadas, se você tiver a oportunidade de vê-lo, ele tomou muitas pancadas de River de Flamengo, Fluminense de Belchal. Valeu galera, obrigado pela audiência, pode mandar seu comentário também, seu comentarista virtual, zero a zero. Alô Pedro Iã, está preocupado o Pedro Iã, zero a zero. Primeiro tempo contra o Guarani, foi o melhor até agora, dos quatro tempos do River, viu? E aí o Tom Oliveira, ele fica mais perfeito. Alô Tom Oliveira, forte abraço, obrigado pela audiência. Obrigado pela sua companhia, vai para a cobrança, o Daniel Bagaceira, do arremesso lateral. Zero a zero, aqui no Albertão. Voltou de novo o Emerson. Emerson vai tentar chegar de novo com o Moisés, fez a falta em cima do zagueiro do Flu, falta para a equipe da palha de arroz. Não a gente fala pó de arroz, mas pelo fato de ser do futebol carioca, o Ismar Costa, o Ismar, irmão do Júnior de Deus, deu a ideia, bota palha de arroz. para não ter, não ficar chamando de pó de arroz, pó de arroz, isso é a cultura também do Fluminense. Carioca, o Moisés sentiu. Parece que não dá mais para o Moisés, está ali sendo... Luquinha que está tendo oportunidade no Fluminense. Olha, pode ser uma boa opção para o Gustavo Lotti, para aquele jogador de incendiar no segundo tempo, pode ser uma boa opção, Gilmar Silva, para aquele jogador de precisar no segundo tempo de Sassarico, fogo, botar fogo no jogo, o Luquinha pode ser essa peça, bom de bola. Verdade, ele que em época passada jogou no Flamengo, e entrava bem nos jogos, o Luquinha, um jogador que apareceu no Fluminense, jogador do futsal, até pela forma como atua, com toques rápidos, o Fluminense acertou em levá-lo para lá. 41 minutos e 20, segundo tempo, 0 a 0, aqui no Albertão, amistoso de preparação para Fluminense e River, Fluminense para a Série B, para a Copa, B do Piauiense, para a Copa do Brasil, e para a Copa do Nordeste Sub-20, o River para a Série D do Brasileiro, e para a volta do Campeonato Piauiense, o Rafael Augusto, pelo que eu estou vendo, quatro de acréscimo, quatro de acréscimo até os 49, e vai ser no escuro, no improviso, vai no peito e na raça. Faltando a bola mais atrás, equipe do River, olha o Fluminense de novo, tenta trocar passes, Leone de novo, mais um passe errado do River, tendo dificuldade no jogo, tendo dificuldade em trocar passes, é algo que começa a preocupar, até se pensar em Série D do Brasileiro, o River estreia domingo, fora de casa em Mato Grosso, era para estar com força máxima, Mão do Dragão não era para estar poupado, não era para ter tido mudanças, o Darlan era para estar, ninguém sabe o que aconteceu com o Darlan, então era para o River estar atinhando, vamos dizer assim, na ponta dos cascos. Olha a bola de novo, vem de novo a equipe, do River com o Jairinho, toca a bola para o Emerson, mas já estava a ter durado o impedimento, e até na boa chance, o Sebastian faz boa defesa, era para estar o River, o Poçante e o Sebastian, e um detalhe, caiu de novo o Moisés, e um detalhe, era para o River, no mínimo, se não 100%, que tempo teve, mas perto disso, para a estreia contra o Sinop, eu acho que o River era para ter, estar em uma situação de controle de intensidade, para a estreia, eu acho que era para ter feito isso, há muito tempo no time, tricolou tempo, mas intensidade, tempo teve, mas hoje, foi algo o Fluminense, surpreendeu a todos, isso aí não há o que negar, o Fluminense, deu trabalho, deu canseira, e surpreendeu a todo mundo, Gilmar. Surpreendeu mesmo, vai surpreender o mesmo, tanto o time, quanto era titular, como o Reserva, que é o time que se prepara, para a Copa do Brasil, contra o time do Bahia, não teve gol no jogo até agora, mas é um bom jogo, olha de novo o River, vai tentar chegar o time, tricolou, tocou o Wesley, para fazer, bateu para fora, teve a chance, não pode reclamar o Wesley, em chance, teve duas bolas, para fazer o gol, acabou nessa, batendo por cima, do gol do Sebastian, perdeu a chance, 44, segundo tempo, 0x0, o River, repito, volta a campo, domingo, contra o Sinop, pela Série D, já valendo 3 pontos, e cada jogo, é uma decisão, não pode perder pontos, o River, jogando fora de casa, na Série D do Brasileiro, cada jogo, é final de Copa do Mundo, o Fluminense, ainda vai ter tempo, para trabalhar, pensar, na Série B, do Campeonato Piauiense, vai poder fazer, ainda mais alguns jogos, treinos amistosos, pensando, na estreia, da segunda divisão, 44,5, 0x0, você que acompanhou, você que está acompanhando, você já fez a sua boa ação, não, agência 16, 21, dígito 7, conta corrente, 767, 230, dígito 6, faça sua ação, ajude a TV Santos, a se manter, cada vez mais sorte, no futebol, e no esporte, Piauiense, você quer ver seu evento, quer ver seu campeonato, aparecer na TV Santos, é fácil, 994, 07, 3573, 98802, 1363, fala com a agendinha, Sidney Santos, é falta para o River fazer a cobrança, Jairinho, a bola viajou na área, tira a defesa, o Fluminense resiste bravamente, 45 minutos, segundo tempo, 0x0, aqui no gigante da redenção, vai para a cobrança do arremesso lateral, Jairinho, autorizado, para Emerson, toca a bola, vem Emerson, tocou, bateu, tira a defesa, tenta o contra-ataque, o Fluminense, tenta o mal contra-ataque com o Luquinha, os jogadores do Flu pedem o cartão, pediu a falta, mandou seguir o Rafael Augusto, opa, e aqui você ouviu até o áudio da dividida, viu, o Luquinha em cima do Hércules, no momento em que o árbitro determina, fim de jogo, 0 Fluminense, 0 River, balanço final do jogo, o que que pode tirar de lições o River e o Fluminense, pensando o Galo na série D, domingo contra o Sinop, e o Fluminense pensando na temporada ainda, com a série B, e as divisões de base ainda, que terão pela frente, Gilmar? É verdade que o River, logicamente, tem que melhorar mais, tem que melhorar muito, não é, não estou dizendo que o time é ruim, não, mas alguns jogadores tem que render mais, o que podem render, para a série D, afinal de contas, o time joga no domingo, e vem dia 20, o Fluminense tem mais tempo, mas, o Fluminense, teve sim, está provando o seu lado profissional, tanto no time que vai jogar a série D do brasileiro, não, do Piauí, essa B, como o time que vai jogar contra o Bahia, na Copa do Brasil, num todo, eu gostei do jogo, é bem verdade, que não teve gols no jogo, né, mas, as duas, a duas criaram, mas, o River, por ser uma equipe mais rodada, jogador mais experiente também, apesar do time Fluminense também ter, mas, o time do River tem que melhorar muito, já tem que dar uma melhorada nessa semana aí, para estrear bem com o time do Sinopis. E olha que, lembrando, o River, repito, estreia contra o Sinopis domingo, na série B do Campeonato, na série D do brasileiro, fora de casa, viagem longa, logística, que não é das melhores, e vai ter que, essa semana é curta, vamos dizer assim, curta, para tentar colocar a casa em ordem, pensando na estreia da quarta divisão, aí sim, pode-se dizer que o objeto de desejo do River, começa para valer domingo, no interior de Mato Grosso. Sobre a opinião, eu entendo que o Jairo é titular no time, entrou bem, o Jairinho, o Wesley pode ser, mas tem que melhorar, eu dou até, é um desconto, até pelo, o tempo ficou fora, lesão, foi cirurgiado, mas é um jogador que também tem condições. Gostei do Leone, não vim do Arlan jogar, não atuou hoje, o Guto também não apareceu, mas o River, o meu campo do River, João Paulo, suportou muito bem também, ao lado do outro volante também, que é muito bom jogador, a gente já conhece aqui, que é o nosso, o Emerson, que joga muito, é um volante que cai muito lado, pelo lado esquerdo, mas, tinha que ter gols no jogo, o River não fez, Max, teve a chance, não fez, tem que jogar muito, para ser titular no time do River, Jota. pensando já no Fluminense, o Fluminense vai ter um tempo ainda maior, pensando na B, e para a base, para a Copa do Brasil, e para a Copa do Nordeste, o que que o Gustavo Lott, e o Carlos Alberto, precisam fazer, para tentar, fazer com que esse time, evolua ainda mais, que é para um tempo curto de trabalho, o time evoluiu, cada vez mais, pensando, nessas competições. até pelo ranking, o Fluminense, não pode perder aqui, né, ele não pode empatar, se empatar, está eliminado, aí tem mais tempo, para trabalhar, a Copa do Nordeste, não é, que não se sabe, onde vai acontecer também, mas repito, é um time muito competitivo, né, tem tempo, tanto para jogar a Copa do Brasil, como a Copa do Nordeste, o Fluminense também tem tempo, mas para o Fluminense, eu creio que está mais fácil, até pelo mundo de clubes, é um Tiradentes, que está muito atrasado, e o Eiras, apesar de jogar fora de casa, né, o time do Fluminense, mas, eu já acho o time do Fluminense, muito arrumadinho, para jogar a Série B, e um time para subir, e jogar o Piauí em 2021. Muito bem, Gilmar, grande abraço, bom te ver de novo, o cara, para reviver, essa parceria, com o meu amigo, o Bão de Bola Gilma Silva, com a coordenação, do Sidney Santos, e também da engenharia, do nosso Charlie São Luís, agradecemos a você, pela sua audiência, pela sua companhia, você também, que fez a doação, também, na conta da TV Santos Piauí, obrigado também, você que não doou, obrigado também, por ter acompanhado, curtido, compartilhado, feito o Watch Party, acompanhando a transmissão, obrigado pela sua companhia, um grande abraço, até a próxima, aqui na TV Santos, a TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa.